Vocês me ouvem bem, Malvina? Estão me ouvindo bem? Sim, estou. Só um momentinho, fazer contato aqui com a TV Alerja. Já entramos aqui, Flávio, já entramos. Boa tarde a todas e todos. Às 14h07, no dia 17 de maio de 2021, a gente dá início à audiência pública organizada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, de abertura da etapa estadual da Conferência Nacional Popular de Educação. Hoje é um dia importante para a gente refletir e se organizar na defesa da escola pública no momento em que o nosso país vivencia de forma tão traumatizante não só os resultados dessa pandemia, como também os resultados nefastos da falta de planejamento em educação, da falta de ações concretas, de fortalecimento do ensino, da ciência, da pesquisa, da pesquisa, como mecanismos de produção de conhecimento, de democratização da sociedade e de construção de um projeto de país. nesse sentido que receber na Assembleia Legislativa essa etapa, a abertura dessa etapa da Conferência Estadual é fundamental no sentido de fortalecer as iniciativas que buscam construir e consolidar a escola pública como espaço de conhecimento, de educação, de qualidade e fundamental na garantia de direitos da população brasileira e na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Então, dando início aqui à nossa abertura, eu passo a palavra nesse momento ao deputado Valdeque Carneiro que co-organiza, junto com a gente, com o Fórum Estadual de Educação, essa audiência pública, deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Obrigado, meu querido amigo e companheiro Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação. Eu saúdo todas e todos aqui presentes e é, de fato, uma alegria, um privilégio até, eu diria, muito grande para as nossas comissões, para a Comissão de Educação, para a Comissão de Ciência e Tecnologia estabelecer essa parceria com o Fórum Nacional Popular de Educação e com o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro para o lançamento desta etapa estadual da CONAP, da Conferência Nacional Popular de Educação, que este ano, Flávio, nós sabemos e temos falado sobre isso na Assembleia Legislativa, este ano tem como referência especial o centenário de Paulo Freire, este educador popular, este educador progressista, este educador que pensou a educação para funcionar também como instrumento de combate à opressão, instrumento de combate à desigualdade, instrumento de combate às diferenças que se estruturam na sociedade brasileira também por meio e através da educação. É importante lembrar ainda que o Brasil tinha desenvolvido uma tradição, professora Janaína, professora Malvina, uma tradição muito positiva de realização de conferências como instrumentos preparatórios para planejar a educação brasileira em todas as etapas, e esse processo foi muito afetado em primeiro lugar pelo golpe de Estado de 2016 e seguiu sendo afetado com a eleição de um governo de matriz fascista a partir de 2019. Consequentemente, foi necessário para reagir às interferências, às intervenções do Conselho Nacional de Educação, no Fórum Nacional de Educação, que fossem estabelecidos outros mecanismos pela sociedade civil organizada, pelas instituições comprometidas com a democratização da educação pública, e esses mecanismos deram lugar ao Fórum Nacional Popular de Educação e também à Conferência Nacional Popular de Educação. Por isso, é importante ressaltar que essa etapa estadual se associa com a luta em defesa da democratização da educação, da afirmação da educação como direito, e aqui eu lembro do Anísio Teixeira, embora o centenário seja do Paulo Freire, e ao mesmo tempo ressaltar a importância que eu quero aqui cumprimentar, Flávio, em nosso nome, a luta do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, saúdo o Fórum através da Malvina, da Léia, enfim, que tem sido um instrumento valorosíssimo de defesa da educação pública no nosso estado. Portanto, é uma saudação inicial, é muito importante ouvirmos as entidades presentes, e, sobretudo, meu querido amigo, professor Luiz Dourado, orgulho e patrimônio da educação brasileira, que será o conferencista da sessão de hoje. Boa tarde, boa etapa estadual da CONAP, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Aldeque Carneiro. Então, lembrando que o tema da CONAP é reconstruir o país, a retomada do Estado Democrático, a retomada do Estado Democrático de Direito e a defesa da educação pública e popular com gestão pública, gratuita, democrática, laica e inclusiva e de qualidade social para todos. E o lema Educação Pública e Popular se constrói com democracia e participação social. Nenhum direito a menos em defesa do legado de Paulo Freire. E para dar continuidade, então, eu passo aqui a palavra para o professor Heleno Manuel Gomes Araújo Filho, que é graduado em Ciências Físicas e Biológicas, atualmente é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, diretor de Assuntos Educacionais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, professor da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco e membro da coordenação executiva do Fórum Nacional Popular de Educação. Obrigado, professor Heleno, pela sua presença aqui, por essa parceria junto conosco. Bom dia. Eu que agradeço, deputado Flávio Serafini, em luto pelo momento que vivemos, na luta pela vida e pela educação pública. Com essa chamada, eu quero saudar a todos e a todas, desejar muita força, muita energia positiva, para que possamos enfrentar este momento difícil que estamos vivendo, por conta da pandemia, mas também pelo país está acéfalo, sem comando, sem coordenação, sem quem cuide da população brasileira. Quero cumprimentar a todo o Fórum Estadual de Educação, comentando a nossa coordenadora, a professora Malvina, e junto com a Malvina, quero também cumprimentar o companheiro André Marinho, companheiro de Central Única dos Trabalhadores, e eu cumprimentar todos os segmentos, todos os setores que compõem o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Cumprimentar os gestores, também cumprimentando o secretário Conte, e os deputados Flávio e Valdeck, tendo aí essa relação do Legislativo, do Executivo, com a sociedade civil, discutindo, pensando, os rumos da educação pública do Estado e do nosso país. É um prazer estar aqui, mais uma vez, fazendo essa saudação a mais uma ação de mobilização social, com o compromisso que nós conquistamos, concretamente, em 2007, quando começamos a realizar as etapas municipais e estaduais da Conferência Nacional de Educação Básica. Foram dois anos de movimento, 2007, 2008, com etapas municipais, estaduais, distrital e nacional. E não paramos mais. Não paramos. 2009, 2010, Conai, conseguimos realizar uma conferência para toda a educação no nosso país, produzindo um documento final que serviu de referência para o debate do Plano Nacional de Educação, que organizou os rumos das políticas educacionais durante dez anos, 2014 até 2024, período que ainda estamos venciando esses planos de educação nacional, estaduais, municipais. Quatro anos depois, voltamos a fazer intenso debate, 2003, 2014, com a Conai 2014, 2017, 2018, com o Conap 2018, em Belo Horizonte. E continuamos nesse processo de mobilização agora com a Conap 2022. Nesse momento, fazendo lançamento da Conferência Estadual, mas todos e todas aqui envolvidos diretamente para que a etapa municipal aconteça. Acontece em cada município, aconteça com grupos de municípios, mas que a gente coloque o Estado do Rio de Janeiro em movimento, como vocês estão fazendo de forma belíssima, e se vindo aí de exemplo e ajudando a mobilizar todo o país. vamos cuidar da etapa municipal até agosto, depois vamos cuidar da etapa estadual até o final deste ano e da distrital, e o ano que vem, com a esperança de voltar a nos abraçar, a nos tocar, a nos ver próximos uns aos outros, estaremos nos dias 10, 11 e 12 de junho, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde receberá a etapa nacional da CONAP 2022. Por isso, é uma alegria estar aqui fazendo este lançamento, porque esta é uma forma de resistência, esta é uma forma de luta. Estamos longe, cada um no seu canto, nos vendo por janelas neste momento, mas é assim como foi também passado pelo patrono da educação brasileira, Paulo Freire. estamos fazendo de outro modo para esperançar a vida e esperançar a educação pública em nosso país. Um forte abraço a cada um e a cada uma, sigamos juntos e juntas, firmes nas batalhas futuras. Obrigado, Heleno. E passo a palavra agora para o professor, ex-secretário de Educação do município de Niterói, ex-deputado estadual e presidente dessa comissão de educação que atualmente é presidida por mim, o atual secretário de Estado de Educação, o professor Plínio Conte Bittencourt. Com a palavra. Conte está conosco ou não? Ele estava em deslocamento, talvez tenha tido um probleminha. Ele estava conosco, sim, mas como ele estava no carro, deu para perceber que ele estava no carro, talvez tenha caído a conexão, acredito. Talvez passar para o próximo, Flávio, depois a gente volta à ONG. A próxima é também professora, ex-reitora da Unirio, ex-presidenta do Conselho Estadual de Educação, ex-membro do Conselho Nacional de Educação, coordenadora do Fórum Estadual de Educação, professora Malvina Tutma. Boa tarde, Malvina. Boa tarde, deputado Flávio Serafini. Boa tarde, deputado Valdeque Carneiro. Em nome, boa tarde, deputada Marta Rocha. Em nome desses eminentes deputados, eu cumprimento os deputados parlamentares presentes e agradeço em nome do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro a realização dessa audiência pública para o lançamento da CONAP, na ALERJ, que é um espaço da população fluminense de caráter eminentemente democrático. Pelo menos é isso que sempre esperamos da ALERJ. Mas, antes de continuar os cumprimentos, eu gostaria também, assim como o nosso companheiro, o professor Heleno, fez referência ao triste momento que nós vivemos, triste por vários motivos, em primeiro lugar, pela perda de vidas de brasileiros e brasileiras, e aí o meu abraço solidário a todos nós que estamos sofrendo com a perda de tantas vidas. e o sublinhar do meu lamento pela ausência de políticas públicas e da morosidade de ações para o enfrentamento que estamos vivendo e que ocasionam tantas perdas e dor profunda em nossas almas. Bem, gostaria também de agradecer ao professor Luciano Vasconcelos que representa a LERJ no Fórum Estadual de Educação e que sem a sua importante e comprometida participação seria impossível realizarmos essa audiência pública em tão pouco espaço, com tão pouco espaço para organizá-las. Eu quero agradecer também e abraçar a coordenação executiva do Fórum Nacional Popular de Educação na figura do nosso sempre companheiro, militante, defensor e valorizando os profissionais da educação e a educação pública de qualidade, pessoa profissional que admiro, professor Heleno Araújo e cumprimentando o professor Heleno Araújo eu cumprimento a todas as representações que compõem o Fórum Nacional Popular de Educação. E gostaria nesse momento, se o professor Heleno me permite, tenho certeza que ele assim está fazendo, um especial abraço à professora Maria Luísa Sousa Quintes, que também é membro da coordenação executiva do Fórum Nacional Popular de Educação e é aqui do Rio de Janeiro, mas por conta de compromissos com a universidade ela não pôde estar presente. Ao secretário Conte Bitancur, o meu abraço especial também e o nome do secretário de Educação Conte Bitancur, eu cumprimento todas as representações governamentais presentes. A coordenação da Comissão de Sistematização e Metodologia do Fórum Nacional Popular de Educação e também membro da coordenação executiva do FNPE. O querido de, acho que do Brasil inteiro, mais do que querido, respeitadíssimo professor Luiz Dourado, que eu tenho o prazer de conviver desde o tempo do Conselho Nacional de Educação. antes eu convivia com ele pelos seus escritos, pelas suas palestras. Depois, tive o privilégio de conviver presencialmente e agora acompanhá-lo pelas nossas redes sociais, por tantas lives, por tantas palestras importantes, sempre na defesa da educação pública de qualidade social. Em seu nome, Dourado, eu cumprimento a todos os membros das comissões do Fórum Nacional Popular de Educação que têm se dedicado à organização da CONAP 92 e que, com esse empenho, nos fortalece e fortalece Rio de Janeiro e a todos os demais estados a estarmos juntos, juntas, discutindo as questões importantes, fundantes do nosso país país em relação à educação. Ao secretário executivo do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, o professor José Carlos Madureira, parceiro de todas as horas, cumprimento e o meu abraço, Madureira, em nome de quem eu também cumprimento, os 47 membros do Fórum Estadual de Educação, que é composto por profissionais, estudantes, enfim, que fazem parte dos movimentos sociais, de órgãos públicos, de representações dos diferentes segmentos da educação e de outros setores da sociedade, com atuação amplamente reconhecida no campo educacional. Um agradecimento nesse momento, Madureira, eu e você fazemos, sem dúvida, a nossa colegiada, porque o nosso fórum é formado por uma colegiada eleita e duas importantes comissões. Então, nesse momento, eu agradeço a colegiada do fórum, as professoras Ana Valentina Meirelles, Denise Corecha, Fabiana Rodrigues, Fátima Lobato, Jamile Borges e aos professores Jorge França e também ao querido Madureira, pela atuação incansável e comprometimento com as atribuições que não são poucas, todos sabem, do Fórum Estadual de Educação. Temos presentes aqui dois ex-importantes coordenadores gerais, a professora Janaína Menezes e o André Marinho, professora Lucília não pôde estar presente conosco e sabem muito bem da grande responsabilidade e do envolvimento importante que o Fórum, ao longo dos anos, tem tido em defesa da educação de qualidade para o Estado do Rio de Janeiro. E eu não poderia terminar os agradecimentos sem falar das companheiras e dos companheiros dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro que já, Heleno, Dourado, demais participantes, enfim, que já iniciaram o processo de mobilização rumo à CONAP do Rio de Janeiro, a etapa do Rio de Janeiro e nacional e, junto com o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, estão mobilizando outros e outros companheiros e companheiras, sempre tendo como referência o legado do nosso patrono Paulo Freire. Bem, eu gostaria de, rapidamente, falar sobre o Fórum, apresentar o Fórum. eu já disse que ele é formado por uma entidade, por várias entidades que se articulam no campo educacional e dos movimentos sociais em defesa da educação e ele tem uma colegiada que eu há pouco citei e duas importantes comissões conforme previsto no regimento interno. Mas, Heleno, Dourado, demais participantes dessa audiência, preciso dizer que, excepcionalmente, mas muito honrados com a participação da CONAP nacional, nós também, à luz, à semelhança do Fórum Nacional Popular de Educação, criamos mais três comissões, a de sistematização e metodologia, de comunicação e mobilização e a de infraestrutura e financiamento. Essas comissões, elas estão, e certamente Madureira vai falar um pouco sobre isso, elas estão organizadas por oito regiões administrativas que também estão se mobilizando mobilizando em função dessas três importantes comissões. O Fórum, como todos já sabem, é um espaço de resistência e de luta pela democracia em defesa dos direitos sociais. É um importante espaço de diálogo, debate e encaminhamento de proposições para a garantia do direito à educação de qualidade social, laica, inclusiva, sem preconceito, de qualquer ordem com a destinação de verba pública para a educação pública. O Fórum acompanha as ações e proposições das políticas educacionais e atua no sentido de não permitir retrocessos e ataques à educação, em especial à educação pública e aos profissionais da educação, na defesa da gestão democrática e da participação social como direito de todos e de todas. O Fórum tem como uma de suas principais atribuições planejar e coordenar a realização de conferências, de congressos e, por isso, junto com outros fóruns estaduais, municipais, o Fórum Distrital, em comum acordo e sob a liderança do Fórum Nacional Popular de Educação, afirma Rio de Janeiro presente e mobilizado rumo à CONAP 22, a partir de suas conferências municipais, intermunicipais, regionais, livres, a forma que conseguirmos nos reunirmos com os coletivos que conseguirmos reunir para que os 92 municípios tenham voz na conferência estadual, que acontecerá possivelmente em novembro, com data ainda a ser marcada, mas acontecerá em novembro, ouvindo de forma como nós acreditamos, não hierarquizada, mas ouvindo a partir das suas bases, a partir das discussões fruto de quem atua nos municípios, nos seus territórios e que vão trazer as grandes e importantes contribuições para a conferência estadual do Rio de Janeiro e aí o Rio de Janeiro, como eu disse, estará presente e mobilizado na Conferência Nacional Popular de Educação de 2022. E, para concluir, não poderia deixar de citar Paulo Freire, e eu já tenho citado esta frase em alguns momentos em que estamos com contato, contatos com os companheiros e as companheiras dos 92 municípios. Diz Paulo Freire, num país como o Brasil, manter a esperança viva é, em si, um ato revolucionário. e eu digo para vocês que o Rio de Janeiro, que nós todos, fluminenses, estamos prontas e prontas para viver com intensidade esse ato revolucionário. Paulo Freire, presente, viva a Conap, estaremos juntos em todas e juntas em todas as etapas numa resistência para que mantenhamos a voz, a voz dos profissionais da educação, a voz de todos aqueles que estão diretamente ou indiretamente voltados para esta qualidade social da educação para todos e para todas. Dos nossos municípios, dos nossos 92 municípios, do nosso Estado, dos outros Estados e do nosso país. Muito obrigada e obrigada a Heleno e obrigada Luiz Dourado por vocês a brilhantarem esse lançamento. Obrigada. Obrigado, deputada Malvina, sempre nos entusiasma te ouvir. E gostaria agora... Eu gostei do lançamento da candidatura, deputada Malvina, gostei muito disso. Eu gostei muito disso. Obrigado, professora Malvina, que eu estou aqui vendo aqui a deputada Marta Rocha, a quem eu já já vou chamar para fazer uma saudação. Antes, eu quero verificar se o secretário Conte Bittencourt conseguiu voltar aqui, ele se reconectou, mas acho que caiu novamente. secretário está com a gente aqui ou não? Não está, não. Secretário caiu. Então, eu vou passar a palavra para o também professor de sociologia, bacharel em ciências sociais pelo UFRJ, licenciado em sociologia, especialista em administração pública, diretor-geral do Colégio Estadual Infante do Henrique, diretor de políticas sociais da Central das Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil, secretário-executivo do Fórum Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro e membro da Comissão Nacional de Mobilização da CONAP. Então, professor Madureira, ficou a palavra. Escutam? Sim. Escutamos sim, Madureira. Desculpa, aqui é que entrou uma ligação, como eu estou andando, entrou uma ligação aqui, eu não... Boa tarde, quero aqui em nome do deputado Flávio Serafim e do deputado Valdeck cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes nessa audiência pública, em nome do secretário Estadual de Educação, Conte Bittencourt, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, em nome do professor Heleno, da CNTE, cumprimentar todas as entidades nacionais aqui presentes, em nome da professora Odete, cumprimentar da FESEP e CTB, cumprimentar todas as entidades, movimentos sociais, sociedade civil, movimento organizado, movimento popular organizado, também cumprimentar, em nome da professora, pelo nome da professora Malvina, não preciso aqui repetir todos os predicados que todos já conhecem, cumprimentar todos os membros que compõem o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e um abraço especial na nossa colegiada, que afinal de contas, hoje esta audiência pública está coroando um passo inicial que demos na mobilização da CONAP aqui no Estado do Rio de Janeiro. Nós hoje, na ponta do lápis, temos 500 instituições, pessoas, entidades mobilizadas pelas oito regiões que a professora Malvina destacou, e este lançamento, esta audiência pública, coroa este primeiro passo, foi o passo de divulgar, mobilizar, envolver as entidades, as organizações, o Fórum da Colegiada, no processo de mobilização da CONAP 2022. Gostaria só de falar de alegrias, mas eu tenho por dever de ofício nesta audiência pública prestar homenagem à professora Ângela Tedóide do Colégio Estadual Central do Brasil, da diretora adjunta Eliane Pinheiro da Escola Lins de Vasconcelos, da diretora, ex-diretora Carla Musa, militante conhecida militante do Movimento de Professores, foi diretora do CEP, do Colégio CIEP Pablo Neruda, do professor Luiz César, do Colégio Estadual André Monroir, e da merendeira readaptada Ediane Santos, da Escola Municipal Panamá, no bairro do Grajaú, aqui no município do Rio de Janeiro. Em nome dessas, em nome desses cinco lutadoras e lutadores da educação, eu quero aqui pedir que todos batam palmas, palmas, porque esses são lutadores e lutadoras que nos deixaram nos últimos sete dias, que não abandonaram a sua função, que não abandonaram o seu fronte de atuação, mas que infelizmente ainda existem na nossa sociedade e chamar os professores de vagabundos. Em nome dessas pessoas que não temos mais entre nós, quero saudar diretores, diretoras, professores, professoras, merendeiras, cozinheiras, pessoal de limpeza, todos os profissionais de educação que durante esta pandemia não só demonstraram que mantém acesa a esperança de mudança e transformação da nossa sociedade, mas também que nos sirva de inspiração para não perder a nossa esperança, manter a nossa chama de luta viva e acesa para derrotar o obscurantismo e que possamos construir neste processo a mais ampla unidade para defender a democracia, para defender os direitos, para defender a escola pública gratuita, laica e de qualidade. Essas são as minhas palavras neste momento na abertura da Conferência Nacional Popular de Educação e já fazer uma convocatória. A Comissão de Mobilização da CONAP Estado do Rio de Janeiro se reunirá a próxima quinta-feira, dia 20 de maio. O horário nós vamos mandar pelos grupos de zap que nós montamos. Desde já agradeço a presença de todos, a disposição de todos e de mãos dadas vamos defender a educação, os direitos e a vida acima de tudo, porque sem vida as outras coisas não existem. Com vida podemos enfrentar e resolver todas as outras questões. Forte abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Madureira, essa lembrança importante. Somo a esses, o nome desses profissionais, desses trabalhadores da educação que você citou, a professora Margareth Martins, com quem eu fui da direção do CEP aqui no município de Niterói e que também faleceu nessa última semana e muitos outros e muitas outras que a gente está perdendo nessa pandemia e nesse desgoverno que a gente está enfrentando no Brasil. Deputado Fábio, eu acrescento também, além da professora Margareth Martins, muito bem lembrado, o subsecretário de Educação de Niterói, Bruno Ribeiro. Muito bem lembrado, deputado Valdeck, que também nos deixou nesses últimos dias marcando aí essas perdas que a gente tem vivenciado, mas que não nos acostumamos. Pelo contrário, nos organizamos para resistir e esse processo de organização da educação na perspectiva de fortalecimento da escola pública, na perspectiva contra-hegemônica é parte disso. Antes de passar a palavra para o nosso expositor, eu quero registrar e passar a palavra para fazer uma saudação aqui para a deputada Marta Rocha, que é membro da Comissão de Educação, que se encontra aqui conosco participando dessa audiência pública. Deputada Marta Rocha, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar inicialmente a professora Malvina e não me dera saudar todos aqui presentes, dizer a ela que seria muito bom ter nesse espaço da Assembleia Legislativa, portanto, não descredencie essa ideia, por favor. Essa Assembleia tem enfrentado inúmeras lutas em defesa da educação, contra o preconceito, contra a intolerância. Lamentavelmente, o grupo de deputados que se apresentam para essa luta ainda está em número menor, então, ter-la ao nosso lado na Câmara Federal seria muito bom para o Estado do Rio de Janeiro e para, ousaria eu dizer também, não só para a educação, mas para o povo do nosso Estado. Quero cumprimentar o meu presidente, Flávio Serafini, da Comissão de Educação, meu companheiro, Valdeck Carneiro, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, dizer que eu sou membro da Comissão de Educação e titular presidente da Comissão de Saúde. E uma comissão que atuou muito fortemente no enfrentamento à Covid-19, sendo, inclusive, responsável pelos esclarecimentos que foram necessários, porque também presidimos a Comissão Covid, que esclareceram o desvio de dinheiro público em tempos de pandemia, que culminou, inclusive, com o processo do impeachment do ex-governador. Não sei se o nosso Conte Bittencourt está por aqui, quero saudar o nosso secretário Conte Bittencourt, e eu costumo dizer, eu quero usar aqui um termo muito próprio das mulheres para dizer que não só essa audiência, mas a conferência que há de vir será algo fértil, algo muito importante para esse momento que nós já colocamos aqui, o momento em que nós estamos tendo ciência do desrespeito à ciência, do obscurantismo, está caindo aos olhos daqueles que se recusam a ver a falta de um projeto de desenvolvimento social, a questão da desigualdade social que a cada momento aumenta em nosso país, segundo o Estado do Rio de Janeiro, segundo dados disponíveis pela Fundação Getúlio Vargas, é o único Estado da confederação que aumentou, que demonstrou o aumento da pobreza. Então, nós não estamos falando de algo simples, estamos falando de pessoas que deixam todos os dias sem sua capacidade de saciar sua fome, portanto, estamos falando de uma insegurança alimentar. Mas eu não quero falar demais, eu estou doida aqui para ouvir o professor Luiz Dourado, já conheço o seu trabalho, já ouvi aqui o professor Heleno, e só quero me despedir dizendo que eu sou membro do Partido Democrático Brasileiro, do PDT, que teve a todo tempo e tem a todo tempo um compromisso com a educação pública. Eu quero me despedir com as palavras do nosso saudoso professor Darcy Ribeiro, que dizia vamos construir escolas para não construir presídios, talvez essa seja uma boa reflexão para ser feita nesse momento. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e uma boa audiência e uma boa conferência que eu farei questão de acompanhar. E disponham do nosso mandato, eu deixei aí no bate-papo o nosso número de telefone, colocando não só o meu mandato, mas também os companheiros do PDT pela luta de uma educação pública de qualidade. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Bom, pelo que eu vejo aqui, o secretário Conte Bittencourt não conseguiu se reconectar até esse momento. Então, Malvina, vamos seguir para a nossa próxima etapa aqui, né? Vamos, então, convidar o nosso expositor, professor Fernandes Dourado, que é pós-doutor, doutor e mestre em educação, graduado em licenciatura em ciências sociais, com experiência na área de educação, titular em mérito da Universidade Federal de Goiás. A professora Luiz leciona a sociologia da educação com ênfase em políticas educacionais, envolvendo estudos sobre avaliação, gestão e regulação da educação básica e educação superior. Foi membro do Conselho Nacional de Educação, entre outras representações na área educacional. Atualmente, é diretor de relações institucionais da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, Ampai, e membro do Fórum Nacional Popular de Educação, coordenando a Comissão de Sistematização e Metodologia do Fórum Nacional Popular de Educação. Então, professor Fernandes Dourado, muito obrigado. Destacar aqui a minha alegria de que hoje... Oi? Desculpe, é que o secretário Conte Pitecoro entrou na sala. Talvez a gente conseguisse ouvir. Opa! Pedindo licença ao Dourado, querido. O Conte está aqui na sala. O senhor? Se o Flávio me permitir... O Flávio está com problema de áudio. Eu passaria a palavra ao secretário Conte Bittencourt para fazer uma saudação. Se puder fazer agora, secretário Conte. Desculpa, vou aqui... É... Vamos aqui, excepcionalmente... Acho que o Flávio está com problema de conexão. O Conte entrou na sala. Eu pedi a licença ao professor Luiz Dourado, querido amigo, para ouvir a saudação do secretário Conte Bittencourt. Pode ser agora, secretário Conte. O deputado Valdez, eu caí e voltei. O secretário entrou? Pois é, ele entrou, mas caiu também. Eu acho que o Conte está com muita dificuldade de conexão. Ele estava na sala, enquanto você apresentava o Luiz Dourado, ele estava na sala, mas agora ele caiu novamente. Eu acho que a gente tem que dar sequência e no momento que o Conte entrar ele faz uma saudação. Tá bem. Então, salientando que, também como professor de sociologia, com a formação e pós-graduação pela UF, sempre fico feliz quando o nosso expositor tem a formação inicial na área de ciências sociais. Então, passo aí a palavra para o nosso expositor, nosso convidado, que eu já apresentei. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu quero dizer da satisfação que você está partilhando neste momento. Quero cumprimentar o deputado Flávio Serafim, da presidência da Comissão de Educação da LERJ, e meu amigo, o deputado Valdeck Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ, a deputada Marta Rocha, professora e amigo Helena Araujo, da Coordenação Executiva do Fórum Nacional Popular e da CNPE, professor Conte Bittencourt, Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, em seu nome, cumprimentado por todas as autoridades presentes, e amiga professora Malvina Tutma, Coordenadora-Geral do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, professor J.C. Madureira, secretária executiva do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Mobilização, quero dizer, saudar também a todos que nos acompanham nesta tarde, particularmente, o farei em nome das companheiras Janaína Menezes, Léa Galdense, André Marinho e Maria Tereza Avance. Estamos aqui num momento ímpar, num momento extremamente importante de lançamento da Conferência Nacional Popular de Educação no Rio de Janeiro. Quero dizer que o Fórum Nacional Popular, composto por mais de 40 entidades, tem na sua coordenação executiva, a Ampai, a Amped, nesse caso, quero também saudar a professora Maria Luísa Susequini, que coordena esta coordenação executiva, que é a coordenação da coordenação, mas enquanto a Amped, a CNTE, Contag, Conte, Contifazubra, Proífes e UNE. Para além, são nove entidades da coordenação executiva, mas um fórum, como eu disse, com mais de 40 entidades da sociedade civil. Quero dizer ainda que o Fórum Nacional de Educação se estruturou para a Conferência Nacional Popular de Educação em 2022, a partir de três comissões, a Comissão de Sistematização e Metodologia, coordenada pela Ampai, a Comissão de Comunicação e Mobilização, coordenada pela CNTE, e a Comissão pelo professor Heleno, da CNTE, a Comissão de Infraestrutura e Financiamento, coordenada pelo professor Nilton Brandão, do Proífes, a professora Maria Luíza Susequini e o Alisson participam do conjunto desse esforço das diferentes mobilizações e das diferentes comissões, melhor dizendo. Dizer que a sistemática da CONAP 2022 contará com a realização de conferências livres e temáticas ao longo de 2021 de forma virtual, com conferências municipais ou intermunicipais ou regionais a serem realizadas no primeiro semestre de 2021, e também conferências estaduais e distrital, com previsão de realização no segundo semestre de 2021. A nossa perspectiva e a sinalização da etapa nacional, para que essa etapa nacional ocorra de 10 a 12 de junho de 2022, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Esperamos que essa etapa nacional possa acontecer com condições pedagógicas e sanitárias melhores do que as que nós encontramos aqui neste momento histórico no país, que já foi também sinalizado a situação de descaso no estado brasileiro. Bom, é uma satisfação também partilhar desse momento de construção, um estado importante como o estado do Rio de Janeiro, como o professor Almarvina já destacou, com seus 92 municípios, organizados por regiões do Pachada Litorânea, Centro-Sul Fluminense, região Costa Verde, do Médio Paranaíba, região Metropolitana, região Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e região Serrana. Fazer deste momento, deste ato, um ato político-pedagógico, de construção de um movimento na direção do que nos convoca o documento referência da Conferência Nacional Popular de Educação de 2022. Uma temática Reconstruir o País, a retomada do Estado Democrático de Direito e a defesa da educação pública e popular com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade social para todos, todas e todos. Com este grande tema, nós temos aí uma centralidade que é, de fato, de criarmos as condições político-pedagógicas e sociais para avançarmos nas lutas históricas no nosso país e entendemos que as lutas educacionais não se dissociam das lutas pela retomada do Estado Democrático de Direito, da luta pela vida, da luta pela dignidade, da luta pelos direitos sociais e, dentro desses direitos sociais, a luta pela educação. Tendo por lema, educação pública e popular se constrói com democracia e participação social. Nós estamos num ano que se comemora o centenário do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, por isso que no lema da nossa conferência também, nós chamamos a atenção para o legado de Paulo Freire e, em nome deste legado, desta história de luta, reafirmamos uma agenda de nenhum direito a menos. Então, é esta perspectiva e o nosso movimento nacional nessa intersecção com os estados, com os fóruns estaduais, com os fóruns municipais, com o conjunto das entidades que constroem esses espaços, espaços de resistência e espaços de proposição de políticas que nós esperamos que haja uma ampla mobilização nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, que possamos ter conferências livres, conferências municipais, regionais e conferência estadual com muita participação, que nós possamos, de fato, avançar neste documento, documento de referência como uma construção que traduza todo este movimento do campo, chamando a atenção no eixo 1 para décadas de lutas e conquistas sociais e políticas em xeque. Então, há toda uma análise de conjuntura do momento político no Brasil em que nós sinalizamos que o golpe de 2016 reverbera nas condições objetivas do estado brasileiro com retrocessos sem precedentes em todas as áreas, particularmente nas políticas sociais, em especial no campo educacional. Situação essa, que no momento de pandemia foi absolutamente intensificada e num cenário negacionista do governo federal com impactos severos para a saúde da população brasileira, para as condições objetivas e garantias dos setores públicos e articulada a um conjunto de políticas de ajuste fiscal que vão implementar retrocessos sem precedentes na agenda brasileira. Então, essa Conferência Nacional, além de identificar este cenário, além de compreensão desse momento conjuntural do país, ela aposta na superação deste movimento e aí já faz toda uma articulação com o eixo 2, que é de discutir Plano Nacional de Educação, Planos Decenais, Sistema Nacional, Políticas Intersetoriais e Direito à Educação. Esse eixo, então, chamando a atenção para a importância da garantia do direito social à educação, o cumprimento da Constituição Federal no que diz respeito aos princípios fundamentais tão bem expostos no artigo 206, que não vou aqui retomar, mas tão atacados ou atacados duramente pela ausência de políticas orgânicas. Mas nós sabemos que a ausência de políticas orgânicas no caso brasileiro tem significado a naturalização de retrocessos e é por isso que nós enfatizamos o Plano Nacional de Educação como o epicentro das políticas educativas, identificando que eles têm sido secundarizados pelo governo federal, de igual modo, enfatizamos os demais planos decenais, planos estaduais e planos municipais. Ratificamos também a importância político-pedagógica da instituição de um sistema nacional de educação democrático e participativo, que seja um sistema de sistemas que já é previsto desde a emenda constitucional 59 de 2009, demarcado também na lei do Plano Nacional de Educação de 2014, que não foi instituído. Encontra-se hoje no Congresso Nacional com propostas de projetos de lei complementar e nós entendemos que a discussão do sistema nacional é uma discussão crucial para todos e sobretudo para as políticas educativas. Também chamamos atenção para a importância de políticas setoriais e intersetoriais no campo. Hoje, nós sabemos que as questões educacionais não se desvinculam do debate também sobre as questões da saúde e da assistência social, sobretudo num quadro absolutamente grave que vivenciamos na realidade brasileira. Então, esse eixo 2 ele vai enfatizar a democratização do acesso da permanência com qualidade social para todos, todas e todos, fazendo cumprir o preceito constitucional da educação obrigatória universalizada de 4 a 17 anos com condições objetivas para o pré-escolar e o ensino fundamental e o ensino médio, mas também a educação para todos envolvendo os níveis e etapas e modalidades educativas. Nessa perspectiva, já nos articulamos com esse documento referência para o eixo 3, educação, direitos humanos e diversidade, enfatizando essa trilogia educação, direitos humanos e diversidade só se efetiva com justiça social e inclusão, recuperando, inclusive, muitos movimentos nessa direção e chamando a atenção que não basta reconhecer a diversidade, é necessário valorizá-la. E sair pensando na diversidade, como o professor Malvina já chamou atenção a partir da sua composição absolutamente ampla, envolvendo as questões atinentes, as questões relacionais, as questões étnico-raciais, as questões sexuais, etc, etc. Bom, nessa direção de enfatizar os direitos humanos e no seu interior o direito à educação, da educação básica na educação superior, também reforçando políticas de ações afirmativas do Estado brasileiro no sentido de romper com a dívida histórica a esse Estado que é pautado, como diz o Otaviani, um Estado desigual e combinado, como avançar nessa perspectiva a partir da valorização, a partir da valorização das políticas sociais e, portanto, na contramão da emenda constitucional 95 de 2016, também chamada de PEC da Morte, que congelou os gastos na área social por 20 anos e que tem um impacto muito grande no financiamento, nos processos de gestão, de organização da educação brasileira. Nessa direção, o eixo 4 vai discutir valorização dos profissionais da educação, entendendo a discussão da valorização no seu sentido amplo, envolvendo os professores, mas os funcionários, os diferentes trabalhadores que no cotidiano das instituições educativas promovem o acesso ao direito à educação. Chamando a valorização a partir de um construto que vem das conferências, desde a Coneb, Conferência Nacional de Educação Básica de 2008, Conferências Nacionais de Educação de 2010 e 2014, Conferência Nacional Popular de Educação de 2008, que definiu valorização dos profissionais a partir da articulação indissociável entre formação inicial, formação continuada, carreira, salários, condições de trabalho e de saúde dos profissionais da educação. Veja que essa discussão é extremamente importante no momento atual em que se quer transformar a educação como um serviço essencial, mas na negação de todo um construto que fazemos historicamente, no sentido mesmo de torná-la um direito social inalienável. Bom, partimos dessa discussão, vamos para o eixo cinco, gestão democrática e financiamento da educação, participação, transparência e controle social. Nunca antes na história deste país tivemos tamanho retrocessos nos processos de gestão e de organização, com desmonte de conselhos, de fóruns, com ações coordenadas na contramão do princípio da gestão democrática. Neste eixo, nós vamos enfatizar a gestão democrática, a sua insociabilidade com a discussão do financiamento, chamando a atenção para a efetiva participação, para transparências dos processos e para o controle social. Enfatizando, por exemplo, questões caras no tocante ao financiamento, como a garantia de um Fundeb permanente, mas com condições objetivas de operacionalização, incluindo nesta questão a discussão do custo-aluno-qualidade. Pensando também no financiamento do conjunto da educação básica e da educação superior, para além de chamar a atenção que essa intersecção gestão democrática e financiamento deve nos levar a um processo também de interiorização das atividades educativas com garantia de qualidade social. Ora, todos esses eixos vão ter uma interface com essa temática geral, com as falas que nos antecederam. E aí, nós começamos, como eu disse, chamando a atenção para as políticas em xeque na agenda brasileira para os retrocessos, enfatizamos um conjunto de lutas e propomos, como o eixo 6 da conferência, construção de um projeto soberano, de um projeto de nação soberana e de um Estado democrático em defesa da democracia, da vida, dos direitos sociais, da educação e do plano nacional de educação. Considerando o cenário que vivenciamos de uma grave crise, sem precedentes, de desinvestimento, de um desemprego que já alcança percentuais de 4 milhões, empobrecimento da população, ele nos lança esse desafio, é este o convite da Conferência Nacional Popular de Educação nas suas diferentes etapas. O desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, que tenha garantias de condições objetivas, elementares de vida e de dignidades asseguradas, mas que também isso se faça com a retomada desse Estado brasileiro, com a perspectiva que é de construção de um projeto de nação soberano, efetivamente ancorado em princípios de valor civilizatório, horizonte da igualdade, consolidariedade e justiça social, a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente, o reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento de direitos e na prestação de serviços à população em que se destacam a saúde e educação. Não avançaremos nesses novos marcos civilizatórios se não trabalharmos fortemente também na radicalização em defesa da democracia e na efetiva implementação da participação popular. De igual modo, é princípio fundamental a defesa da vida e a proteção dos acúmulos da ciência e do bem da saúde e da vida com a dignidade. E aí, neste ponto, nós vamos tecendo um conjunto de elementos para compor esse projeto de Estado no primeiro momento chamando a importância do Estado democrático de direito e a defesa das instituições republicanas da vida e da soberania popular. Pela efetivação de uma reforma tributária fortemente redistributiva, o que implica, entre outros, a revocação da emenda constitucional 95 de 2016, o fim do congelamento do investimento nas áreas sociais, a flexibilização da lei de regularidade fiscal, a taxação de grandes fortunas e a revocação das medidas de ajustes que fragilizam as políticas sociais, entre outros. A defesa e o resgate do Plano Nacional de educação como centro das políticas públicas e, obviamente, dos demais planos decenais, estaduais, distrital e municipais. O efetivo monitoramento e avaliação do plano visando materializar suas metas e estratégias direcionadas à educação nacional. A regulamentação do Sistema Nacional de Educação e da cooperação federativa na educação. A efetiva materialização do FUNDEB como fundo robusto permanente com a instituição do custo aluno-qualidade como realidade e referência da justiça federativa, aliando qualidade e financiamento com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de percentuais para o pagamento dos profissionais da educação e, obviamente, em contraposição a repasse ao destino de verbas públicas por políticas meritocráticas ou pelos vouchers que a todo momento aparecem na realidade nacional. Pelos resgates dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Pré-Social para o financiamento da educação pública de gestão pública, pela destinação de recursos do FUST, que é o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicação, com efetivo controle social para garantir plataforma pública e internet de velocidade para todas as instituições de educação básica e instituições de educação superior, com garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. Pela regulamentação do ensino privado, pela garantia da qualidade social, pela implantação das condições objetivas de trabalho, gestão democrática, fortalecimento dos órgãos e processos escologiados em todas as estruturas educacionais, com participação da sociedade, contra os cortes, contingenciamentos, bloqueios e sucateamento das universidades e institutos federais, e também com relação à educação básica, contra quaisquer ataques do poder público e do poder judiciário em relação à autonomia universitária e à escolha de seus direitos, pela retomada do processo de expansão e interiorização da educação superior no nosso país. E aí tem um conjunto de outros pontos que eu não vou aqui chamar a atenção, mas dizer que aqui há toda uma sinalização e o entendimento político-pedagógico dessas mais de 40 entidades que compõem o Fórum Nacional Popular, que nós precisamos ratificar e potencializar a confiança na sociedade brasileira, nos profissionais da educação, nas instituições e sistemas educacionais, nos estudantes, visando a materialização de processos formativos e avaliativos contextualizados, vinculados a projetos educativos democráticos e emancipadores, contrapondo-se, portanto, à centralidade conferida à avaliação como medida de resultado e instrumento de controle, ranqueamento, concorrência e competitividade no campo educacional. Portanto, defendemos a educação nacional pública com gestão pública gratuita, laica, inclusiva democrática de qualidade social, como sustentáculo das sociedades democráticas e brasileiras. ratificamos, portanto, a defesa do Estado democrático e sintonia com a defesa da Constituição Federal de 1988, do Plano Nacional de Educação e de um projeto de Estado que garanta educação nacional, pública e de gestão pública, como já mencionamos. Não poderemos permitir, portanto, ainda maiores benefícios aos que vivem da renda do capital financeiro em detrimento dos serviços públicos de qualidade que devem ser objeto das nossas construções e, portanto, é nessa luta, é com este empenho que nesta tarde estamos aqui juntos, pensando ao espraiamento das conferências, da conferência estadual, das conferências municipais, assim como conferências livres, regionais, no Estado do Rio de Janeiro, convocando a cada um para estar conosco nessa construção. é preciso estarmos juntos para reconstruirmos este país, retomando o Estado democrático de direito e a defesa histórica da educação, conforme sinalizamos. Muito obrigado. Convidamos, então, todos a partilhar conosco da leitura da produção deste documento e de torná-lo um documento ainda mais orgânico nos nossos diferentes espaços de lutas, incluindo, e aí eu quero saudar uma vez mais, a LERG e os nossos presidentes aí, professor Flávio Serafini e professor Valdeque Carneiro, além da professora Marta Rocha, da deputada Marta Rocha, dizer, juntos, fóruns, fóruns estaduais, fóruns municipais, neste caso, cumprimentar o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro e dizer, estamos juntos e vamos construir esta virada que o nosso país tanto precisa, certamente, mudar as condições objetivas que estamos submetidos hoje, haja vista, sobretudo, essas políticas que estão na contramão dos direitos sociais. Nenhum direito a menos o legado de Paulo Freire. Educação pública e popular se constrói com democracia e participação social. Obrigado, professor Luiz Dourado. Muito importante essa abertura para ajudar a localizar todas, todos e todas nos diferentes debates que estão sendo organizados no âmbito no âmbito de organização da CONAP. Bom, e dando o prosseguimento aqui a essa nossa audiência pública de abertura, acho que o combinado agora é, honrando a ideia de uma audiência pública, é abrir para contribuições dos diferentes atores que estão participando dessa construção aqui junto conosco. para a professora Malvina, a gente tem uma lista prévia ou vamos de acordo com aqueles que desejarem fazer uso da palavra? André, que tem a sua palavra. Acho que pode ser quem desejar fazer uso da palavra, mas esta presidência, a sua presidência e a presidência do deputado Valdeck, e certamente a da deputada Marta Rocha são eminentemente democráticas e saberão conduzir da melhor forma possível. Obrigado, professora Malvina. Então, a gente começa passando a palavra para o André Marinho, que foi o primeiro aqui a pedir a palavra. Boa tarde, André. Boa tarde, deputado Flávio. Boa tarde, deputado Valdeck, deputada Marta Rocha. Vamos de vocês e saúdo a Leste por essa abertura da Casa do Público para a nossa organização do Fórum Estadual de Educação. Aqui em saúdo na pessoa da professora Malvina Tultman e também com muita alegria das outras duas professoras, Janaína Menezes e Léia Pus, com quem sempre tem muita alegria de estar, de poder falar e partilhar. eu queria principalmente fazer um destaque após essa brilhante fala do companheiro respeito do papel dessa conferência. em 2018, quando o Rio de Janeiro realizou a sua etapa estadual, nós fomos, inclusive, o estado em que nós nos recusamos a participar de uma conferência como a Conai, a terceira Conai, de 2018, que não atendia principalmente aos debates da sociedade naquele momento que não trazia principalmente os avanços que nós entendíamos dentro daquele golpe de estado de 2016. Então, dentro dessa conjuntura, todo o nosso apoio e movimentação foi para poder fazer com que a Conap e a Conep pudessem ser uma voz potente e poderosa não só aqui no estado do Rio de Janeiro, como em todo o território nacional, de denúncia ao golpe vivenciado no Brasil, ao desmantelamento da educação. Inclusive, naquele momento, a nossa conferência lançou uma carta que foi a carta da Conep em homenagem que a nossa conferência teve como nome Marielle Franco, que é importantíssimo em recuperar uma lutadora dos direitos humanos, uma luta expressiva que até hoje mantém o seu legado em dia e que nós nos juntamos agora na Conap de 2022 ao nosso patrão da educação brasileira, o nosso Paulo Freire, em mantermos uma defesa orgânica cada vez mais de educação pública, gratuita, laica, de qualidade e que me preocupa muito que ainda neste cenário mais do que nunca ainda tenhamos que defender o óbvio contra o obscurantismo, contra o negacionismo, contra um conjunto de setores que tem hoje mais do que nunca destruído o espaço da educação de educação da educação brasileira e todos esses espaços. Então, saúdo essa iniciativa do Fórum Estadual de Educação ao nosso Fórum Nacional Popular de Educação por sempre impulsionar todas essas movimentações e a todos os presentes desejando que tenhamos em todo o nosso estado do Rio de Janeiro uma presença importante, ampliada e agradecer mais uma vez a nossa Assembleia Legislativa e a todas essas movimentações por esse espaço importante da nossa organização. Um abraço a todos e que tenhamos uma grande conferência aqui no Rio de Janeiro. Deputado Flávio Serafini? Pois não, deputado Valdeca. Eu queria fazer uma manifestação porque eu estou em uma outra agenda agora simultânea, mas eu queria dizer o seguinte, é claro que as comissões organizadoras, tanto da Conferência Nacional quanto das etapas estaduais, estão super atentas a esses aspectos mas ainda assim eu queria chamar a atenção para o seguinte dado, nós estamos enfrentando, isso já foi dito e o Luiz Dourado mais uma vez com brilhantismo trouxe com algum detalhamento esse quadro, nós estamos enfrentando um processo, uma ofensiva violentíssima contra a ciência e a educação no Brasil, violentíssima. Nós sabemos o que está acontecendo em relação ao tratamento irresponsável e criminoso em face da pandemia, e as consequências disso, não só e principalmente para a perda de vidas, mas as consequências dramáticas para os sistemas educacionais, para as redes públicas em particular, um quadro grande de exclusão digital que ampliou os processos de exclusão educacional no Brasil, mas eu queria também ressaltar o seguinte, a perseguição às universidades federais, tudo isso nós sabemos, o desmonte de programas que estavam consolidados e com bons resultados na esfera federal, mas agora tem uma coisa importante a acrescentar e é significativo que a conferência também ajude a denunciar, agora tem havido censura, censura por parte do Ministério da Educação nas publicações do Inep em relação a trabalhos que restituem resultados positivos, Flávio, e você conhece também muito bem a pauta, restituem resultados positivos nessas análises, nesses trabalhos, de programas que o governo federal extinguiu, então assim, é preciso que a conferência denuncie, além de toda sorte de perseguição e de ataques à educação, aos direitos, à ciência, enfim, agora o Ministério da Educação e o Inep, meu Deus do céu, que leva o nome de Anísio Teixeira, pratica censura, pratica censura em relação a textos que revelam por seus estudos, por suas pesquisas, resultados positivos, resultados alviçareiros que foram obtidos por programas que o próprio MEC tratou de extinguir, então eu queria deixar como sugestão essa etapa estadual que no documento final não deixasse de mencionar, não deixasse de formular com a capacidade que os quadros aqui da Educação do Rio de Janeiro têm para fazê-lo, essa denúncia que ela é muito importante e por último dizer, Luiz Dourado, que é sempre um prazer ouvi-lo, é sempre um prazer ler você, mas assim, o principal emblema, o principal emblema no campo da educação, do desmonte das políticas, é a situação, eu diria, é quase de indigência em que se encontra o cumprimento do Plano Nacional de Educação. É uma vergonha que a gente tenha pedido tanta mobilização no Brasil, tantas etapas municipais, regionais, estaduais, nacional, para formular um plano, a discussão no Congresso Nacional e que agora, há três anos, há três anos do seu termo, ele esteja praticamente abandonado à própria sorte. O estudo que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação fez em 2019, metade da vigência do plano sobre a situação do cumprimento das 20 metas revelava que em todas elas a perspectiva de cumprimento das metas era absolutamente sofrível, sofrível. Então, é importante também lembrar que entre os problemas e entre os desmontes, o maior símbolo da ofensiva que estamos sofrendo é o abandono à própria sorte, a uma situação de indigência institucional, indigência política deste instrumento fundamental que é o Plano Nacional de Educação, que tantos de nós aqui nesta sala, em diferentes instâncias e esferas, ajudamos a construir os debates democráticos participativos que deram lastro à elaboração desse plano. Então, queria, aproveitando, inclusive, inspirado, na conferência do Luiz Dourado, lembrar também que é importante denunciar o abandono do Plano Nacional de Educação com apenas três anos para o final da sua vigência. Obrigado, deputado Valdeck. E complementando aqui o que você traz para a gente de reflexão e aqui no Rio de Janeiro a gente lutando ainda para que seja enviado aqui para a LERJ o nosso Plano Estadual de Educação que a gente continua sem poder fazer, sem aprovar, fazendo aí o Rio de Janeiro um péssimo exemplo da falta de planejamento em educação coletivo com participação social. Bom, então agora para fazer o uso da palavra eu chamo aqui a Carmel Cardoso. Carmel, é meu final. Carmel, desculpa Carmel. Todo mundo me chama de Mel, então podem se sentir à vontade. Meu nome é Mel Cardoso, faço parte do Fórum de Educação Infantil, mas não estou aqui representando ele. Faço parte de movimentos, de diversos movimentos sociais de educação popular. Então primeiro queria saudar os deputados Valdeque Carneiro, Flávio Serafini, deputada Marta Rocha por estarem aqui e conseguirem fazer esse lançamento em tão pouco tempo, porque vivemos aqui num país em crise que o tempo é muito importante. saber quando não ser só pautados, mas também pautar a educação eu acho muito importante. Também queria saudar aqui o Fergie, aqui na figura da Malvina, do Madureira, estão conduzindo isso de maneira muito democrática, calma e com muita qualidade. Também na Denise Corécia, toda a parte do poder público que está aqui representando e a todos que estão aqui, a todos e todas que estão aqui. Na verdade eu queria falar que o quanto é importante essa CONAP nesse tempo de crise, nesse tempo de regredir a educação. A gente fala de educação infantil, a gente está falando de ensinar as crianças lerem desde dois, três anos, sendo que o cérebro delas não estão preparados para isso. Além de toda a crise sanitária que abate muita educação infantil por conta dos contatos que as profissionais vão ter com as crianças. também quando a gente fala em ensino fundamental a gente fala estão querendo apagar o quanto importante Paulo Freire está nessa CONAP o quanto o plano de alfabetização nacional quer apagar Paulo Freire de tirar até o termo letramento do plano. Então é importante importante que a CONAP seja esse espaço de resistência e resistência aos planos do livro didático resistência à reforma do ensino médio é esse papel resistir criar instrumentos de resistência para para a educação então eu queria saudar aqui saudar todo mundo que está aqui por resistir só por estar presente só por ter entrado do ela forma de resistência ainda participar dessas reuniões o quão cansativo é essas reuniões online mas ainda está aqui e ainda está com fôlego para a luta para novas reuniões online é uma forma de resistência e aqui saudar todos os profissionais de novo da educação por terem estarem na resistência e que a CONAP vai ser um grande sucesso e que a gente vai poder formular muitas estratégias contra todo esse projeto de regredir de refundar a educação brasileira daquele que está na presidência muito obrigada obrigado Mel passa a palavra agora a Odisseia boa tarde a todos e todas que estão aqui participando do lançamento desta CONAP agradecer ao Flávio Serafini ao nosso companheiro Valdeck Carneiro também quero saudar ao meu presidente da CNTE Heleno Araújo ao qual eu faço parte da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação saudar também a Malvina e todos os representantes e organizadores desta CONAP acho que é muito importante esse momento represento também eu faço parte da direção do CEP que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação e esse momento está sendo muito importante para que a gente possa estar levando esse debate sobre a questão da qualidade da educação para os nossos municípios para os nossos locais de trabalho para que a gente possa estar discutindo não só verificando particularmente os planos municipais de educação o que foi que deu certo o que avançou o que deixou de avançar e a nível estadual a gente precisa estar mesmo que de uma forma remota uma pressão para que o nosso plano estadual de educação possa realmente ser votado nós participamos de uma forma de mobilização a nível de estadual da última CONAP onde nós colocamos sobre a necessidade da aprovação desse plano nacional do plano estadual com vistas ao nosso plano nacional é importante que a gente possa garantir tudo que foi debatido desde as suas bases na CONAP e que foi elaborado de uma forma coletiva e democrática para além disso a gente não pode deixar aqui de relatar sobre o que nós da educação pública estamos vivenciando não só no estado do Rio de Janeiro como também no Brasil que é a questão de tratar a educação como essencial no sentido da obrigatoriedade do ensino presencial algo que foi citado aqui nomes de profissionais da educação que faleceram porque estavam trabalhando presencialmente então nós não podemos permitir neste momento que os profissionais da educação coloquem as suas vidas em risco não só eles como os seus familiares também os nossos alunos para que a gente possa nesse momento ter uma luta nacional pela vacinação dos profissionais da educação e da comunidade como um todo então é importante que a gente possa reforçar esta questão que hoje nós estamos vivendo que estamos vivenciando e que a gente possa continuar na resistência na luta por uma educação pública de qualidade investimento na educação a revogação da lei do teto de gastos para que a gente possa realmente ter um ensino de qualidade não excludente no nosso país é isso obrigado Odisseia chamo agora para fazer uso da palavra a Guilhermina boa tarde a todos e todas como fiz o registro estava no trânsito vindo pela manhã de um ato em defesa da vida a luta pela vida em Macaé infelizmente a prefeitura de Macaé tomou a decisão pela reabertura das escolas discriminando hoje qualquer qualquer discussão do ponto de vista da pela ciência qualquer discussão do ponto de vista democrático onde pudesse estar ouvindo os segmentos e desconfigurando inclusive o que foi debatido com relação ao próprio plano de retomada então a prefeitura tomou a decisão de autorizar o retorno sem qualquer discriminação inclusive quando tiver bandeira vermelha então acho que hoje a gente vive nesse momento que é um momento feliz aqui um momento onde a gente consegue se reenergizar estou cansada porque moro numa cidade me desloquei para outra saindo da cidade quatro horas da manhã mas buscar reenergia a gente vive uma das maiores crises civilizatórias que apesar da pandemia a gente vive uma dicotomia onde perdemos aquilo que a gente poderia chamar de essencialmente que é o respeito a solidariedade e a fraternidade entre nós e quando a gente tem um governo federal que não tem nenhuma perspectiva de cuidar do outro lamentavelmente a população fica sem rumo e quando isso acontece a gente precisa encontrar esses fóruns então quer dizer nesse momento a gente pode dizer enquanto campo da educação que é um momento super importante eu acho que a realização da conferência popular de educação tanto do ponto de vista nacional como regionalmente Guilherme o seu microfone estão conseguindo me ouvir então a gente vai ter uma oportunidade de se reencontrar eu acho que nesse momento de crise eu acho que além de ser oportuno esse lançamento agradecer imensamente a comissão de educação ao Flávio a Malvina representando o fórum todos os companheiros e companheiras entidades ao Valdeck a Marta a própria comissão de educação eu acho que tem uma questão que para a gente também vale a pena nesse momento que a gente está construindo essa CONAP a segunda CONAP nacional e que é um pouco desse histórico a gente falar como é que a educação hoje vive uma necessidade não só de resistência socialmente referenciada é o tempo é um mantra é um mantra por entender que a educação ela é essencial a gente não tem discordância com relação a esse princípio mas ela tem que ser essencial na prática como diz a Constituição Federal como diz a LDB como a gente sempre a gente for fazer uma retrospectiva a gente vai estar chegando lá na década de 80 nas antigas SEB de educação depois a gente entra nos conédios de o plano nacional da sociedade versus o do governo isso também fez com que a gente se alimentasse hoje a gente está aqui falando chamando a atenção tanto do plano nacional de educação quanto do plano estadual quer dizer a nossa luta dialética ela está nos colocando o tempo todo e para conter tem uma questão que foi muito importante desde a época dos conais e que agora a gente vem discutindo e foi importante no último conap que a gente fez em Belo Horizonte que é a regulamentação do ensino privado a gente não pode deixar eu me sinto muito à vontade eu sou ex-coordenadora geral do CEP do Rio de Janeiro sou professora aposentada da rede pública de lembrar que a educação pública ela é uma prioridade a CONTEA é defendida a CONTEA faz parte tanto aqui junto com o Fórum Estadual quanto com o Fórum Nacional e a gente tem um desafio e esse desafio não só passa hoje pela defesa da educação mas a manutenção dela na sexta-feira nós tivemos um belo exemplo dos estudantes da UFRJ que foram às ruas com toda essa situação que é da pandemia defender a universidade defender o investimento defender a manutenção da existência da universidade e acho que esse será um dos grandes desafios no debate que nós vamos estar fazendo agora pela CONAP e aí concluindo que é justamente disso dar não só voz no sentido da palavra daqueles que estão de fato no chão da escola nessa representação da resistência dentro dos sindicatos dos movimentos sociais e populares mas pensar juntos formas e estratégias de sobrevivermos porque também recebemos agora recentemente dentro do projeto que não é um projeto que a gente defende a posição do governo federal que é de acabar definitivamente com qualquer possibilidade de investimento para as creches públicas com uma lógica de voz e isso é muito sério porque a discussão sobre a questão do investimento da qualidade do cargo que é uma discussão que vem sendo feita há bastante tempo que aí foi o Fundeb para valer ela não pode cair por terra ela não pode deixar de existir então é o seguinte quero saudar não só esse momento que é o momento de resistência do lançamento aqui da CONAP mas principalmente a efetivação dela junto às regionais aos municípios acredito que a gente isso vai dar para a gente condições de não só buscar energia de nos energizar coletivamente mas também construirmos juntos nossos caminhos de luta e resistência na defesa da educação pública obrigado gente um abraço a todos obrigado Guilhermina nós temos inscritos a Maria Tereza o Luiz Fernando a Nilce a Ana Lúcia o Jorge o Alexandre o Sandro Maia a Ivanete e a Nicole além disso a Malvina vai fazer uso da palavra pelo que eu entendi após as inscrições Malvina após as inscrições eu gostaria de sugerir que na próxima é o Alexandre Garcia eu gostaria de sugerir que na próxima inscrição enquanto falasse a Maria Tereza a gente encerrasse ou seja quem quiser falar se inscreve agora durante a fala da Maria Tereza para a gente poder encerrar na sequência pode ser para a gente poder ter uma previsibilidade aí tentar concluir até umas quatro e meia mais ou menos no máximo então agora com a palavra Maria Tereza boa tarde Malvina Flávio demais deputados aqui companheiros de longa data né da luta pela educação pública do estado do Rio de Janeiro eu digo Paulo Freire vive Paulo Freire vive Paulo Freire nos inspira nesse ano meio quase de negacionismo pauta conservadora destruição das universidades públicas desconstituição dos principais personagens que são os professores e os funcionários das escolas como membros ativos do processo pedagógico com blocos prontos né comprados para que os professores administrem suas aulas sem nenhuma preocupação com o que de fato está acontecendo dentro das escolas essa descontinuidade essa desmobilização nacional que nós estamos vivendo nesse ano e meio essa pandemia nos traz um desafio esse desafio que muitos já falaram aqui eu com essa trajetória que muitos de nós temos aqui né da luta pela educação e eu estou falando aqui como assessora parlamentar do deputado Helio Marco Helio e também como membro do comitê Rio da campanha nacional pelo direito à educação a gente tem que colocar eu acho que esse CONAP é uma grande chance que nós temos e nós aqui principalmente de trazermos para o nosso lado os pais a comunidade escolar todos os membros da escola e do seu entorno porque nós com tantas desinformações e tantas possibilidades porque cada movimento cada município está agindo porque não existe uma coordenação nacional não existe um ministério de educação que valorize a educação não existia o ministro da saúde por muito tempo ou nós temos ministros que agem contra a saúde contra a educação que nós defendemos que os nossos documentos dos nossos congressos defendem acho que a gente tem um desafio esse desafio é a gente juntar e conquistar mentes e corações para dizer Paulo Freire nos inspira né Paulo Freire nos leva a querer dialogar a querer construir saídas para este desafio que é o que uma máquina que está fazendo a mediação e quão rápido temos que voltar para estar junto com os nossos alunos mas o quão rápido com segurança e que nós não conseguimos dar conta dessas de todas esses percalços que a vida e que essa pandemia nos trouxe então eu queria chamar todos vocês todos nós que somos representantes de entidades e de movimentos que a gente possa estar preocupados que cada decisão ou cada discussão da CONAP pudesse chegar em cada escola em cada canto em cada movimento para que a gente possa conversar com os pais o que é que está acontecendo o que é que a gente pode fazer junto como é que a gente vai sair desse essa mesmice e que essa coisa que só os professores que estão lá na luta cotidiana com os funcionários que estão também no seu processo que podemos juntos construir né então acho que a preocupação principalmente da comissão é que se teremos que mobilizar a partir das redes a partir das das mídias digitais que a gente possa chegar em todos os campos que a gente possa fazer o que uma CONAP que a gente não vai gastar dinheiro para trazer todo mundo possa trazer 500 600 mil 5 mil pessoas para discutir conjuntamente e para que a gente tenha uma pauta que saia de um simples lei porque de leis a gente já tem muitas construídas e como a gente já viu aqui e o Valdeck mencionou a campanha o documento que a campanha lançou de avaliação do nosso plano nacional de educação o que adianta a gente construir um plano lindo se ele não sair do papel então eu acho que a gente tem que ter essa preocupação que o plano ele tem que ser construído por muitos de nós para que ele seja a pauta que será a política de educação do estado dos municípios e nacional para os próximos 10 anos de fato e refletida nos orçamentos públicos e nas políticas que serão estabelecidas em cada município em cada estado e nacionalmente a campanha vai estar já estamos absolutamente envolvidos estamos totalmente à disposição nos colocando nos estados aonde temos gente mobilização da campanha nacional nós estaremos juntos nessa mobilização obrigada obrigado Maria Tereza fazer uso da palavra Luiz Fernando muito bem Luiz Fernando Sangenis representando a UERJ Universidade do estado do Rio de Janeiro sauda professora Malvina e creio que todos nós estamos mais do que saudados não é não precisamos saudar a todos mas eu penso na esperança foram as palavras finais da professora Malvina quando lembrou de Paulo Freire a esperança ela é muito grande e tem que ser muito grande nós temos que ser professores campeões da esperança hoje e eu vou fazer aqui um trocadilho porque nós estamos imersos numa pandemia e eu tenho sempre proposto a pandemonia a pandemonia é o pan todo daimon né segundo os gregos é a felicidade então uma felicidade geral a pandemonia o pan é a felicidade geral eu penso que nós estamos num momento crítico e ao mesmo tempo não podemos perder a oportunidade de transformar a escola quem iria imaginar há um ano e cinco meses atrás que as nossas escolas físicas estariam fechadas as carteiras e as cadeiras de perna para o ar eis aqui uma chance de organizar uma escola diferente é preciso imaginar cenários de uma escola diferente já que esta física ela praticamente parou uma outra coisa importante que eu penso que nós temos que pensar no nível municipal porque alguns municípios estão tentando abrir as suas escolas acho que é um momento ruim ainda para isso acontecer no entanto se está esquecendo que talvez antes de abrir as escolas e submeter professores alunos famílias vovóis e etc ainda que já vacinados nós temos as variantes para retorno presencial uma busca ativa desses estudantes nós temos mais de 5 milhões de estudantes que estão afastados para que essa sanha em abrir a escola vamos buscar os 5 milhões de alunos que não estão participando de nenhum tipo de atividade remota da escola as secretarias de fazenda de assistência social dos municípios tem o cadastro de quem está ganhando a merenda na forma não é de dinheiro para poder enfim a segurança alimentar muitas prefeituras têm feito isso então é a hora de juntar com a secretaria de fazenda assistência social e buscar esses estudantes mas já agora ao invés da sanha de abrir escolas eu não sei para que isso nesse momento uma outra coisa que é muito importante pensar hoje no Brasil é a formação de professores é a formação de professores hoje está relegada praticamente ao ensino à distância antes da pandemia é com cursos é de professores eu diria muito ruins muito aligerados e muito facilitados é por discutíveis é instituições de ensino que são verdadeiros conglomerados e a maior parte dos professores são formados por essas instituições acho que isso é uma coisa muito grave temos que repensar a formação de professores hoje no nosso país a mesma coisa é preciso pensar a formação de professores também para uma educação digital nós estamos tendo que aprender coisas que nós não aprendemos porque achamos que a educação à distância era exatamente para as privadas e a universidade pública abandonou esta área que é extremamente importante estamos vendo agora os nossos cursos de formação tem que ser repensados também no sentido de uma formação para a educação digital e uma última coisa que nós estamos dizendo que é essencial é o acesso livre gratuito à internet para todos como um direito um direito social um direito de cidadania e isso é essencial para a educação inclusive quando as escolas voltarem para o ensino presencial as escolas hoje especialmente as públicas sequer tem um computador em redes boas é a diretora que paga o acesso à internet para pelo menos a administração ter acesso à internet incrível isso então eu penso que temos que pensar isso também seriamente para que nós diminuamos essas profundas desigualdades sociais que ficaram à mostra com a pandemia e estava me esquecendo a gestão democrática a gestão democrática nós estamos com estamos hoje num país é um governo fascista e é preciso que a democracia seja construída na base e a escola é um lugar formidável para a formação de cidadania por exemplo como é que o sex das escolas tem funcionado apenas como cartório é muito importante a participação da comunidade a participação dos pais nos conselhos escola comunidade sem isso não há gestão democrática sempre se fará a vontade do gestor de plantão é fundamental se pensar a gestão democrática a partir da base e com isso também os conselhos municipais de educação que na maior parte das vezes são também órgãos cartoriais com pouca participação efetiva da sociedade os desafios são muitos mas trouxe alguns desses que me parece essenciais a partir da crise que nós estamos passando e que tem afetado sobremaneira o campo da educação especialmente da educação pública em nosso país muito obrigado obrigado professor Luiz Fernando chamo para fazer uso da palavra agora a Nilza Moita Boa tarde a todas todas e todos em ordem alfabética quase que eu retirei o meu pedido de inscrição porque o deputado Flávio Serafim falou com muito mais propriedade que eu irei falar sobre a questão do plano estadual de educação permanecer na gaveta creio eu que da casa civil mas achei importante ratificar é intencional porque enquanto não temos um plano estadual a boiada vai passando a boiada não passa só lá nos níveis federais não está passando aqui no Rio de Janeiro porque não tendo plano as coisas vão sendo colocadas da forma que interessa e esse interesse não combina com tudo que foi discutido então encerro aqui e peço que seja colocado numa posição de destaque isso na CONAP Rio de Janeiro a importância de tirar da gaveta o plano estadual de educação parabéns à comissão de educação da Leste vocês me enchem de orgulho boa tarde Obrigado Nilza e chamo agora para fazer outra palavra a Ana Lúcia boa tarde a todos e todas o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro e Região o qual veio aqui representar juntamente com a companheira Yara que está aqui também nós do CIPRO Rio viemos aqui ser rafileiras nessa luta por uma educação democrática nenhum direito a menos e dizer para vocês qual é o cenário que a gente vive hoje com os professores da rede privada de ensino no Rio de Janeiro acho que é muito importante já inicia um ponto importante para a gente trabalhar juntos nessa mobilização e na organização dessa grande conferência saúdo todos que estão aqui as autoridades competentes professora Malvina as representações nossas políticas todos aqueles que estão aqui realmente representando uma entidade que vai colaborar de forma significativa na mobilização e na materialização dessa conferência que nós vamos ter aí como produto de tudo que nós vamos acumular ao longo das nossas discussões dizer para vocês que na educação básica hoje nós temos aí vários atos em portas de grandes escolas da rede privada do Rio de Janeiro Ciclo Rio hoje se organiza na sua diretoria conjuntamente com a sua categoria para quê? para denunciar os dois anos que o professor não recebe aumento não há valorização e a justificativa maior disso tudo é a precarização trazida pela pandemia ora o patronato que nós vemos ele não se coloca numa posição de entender que o governo federal deveria dar um suporte um fomento para sustentar os seus modelos de educação que eles trazem e ainda por cima constroem várias e várias outras oportunidades fundadas na educação à distância sem qualquer qualidade à custa do sacrifício dos professores eu fiquei aqui extremamente emocionada e todos nós com certeza principalmente depois que nós perdemos aí o nosso grande ídolo pelo menos para mim um grande ídolo uma grande referência da arte da cultura o Paulo Gustavo que teve toda a condição para se recuperar dessa doença maldita mas que realmente não conseguiu imagina os professores que estão indo às escolas sendo obrigados a estar nas escolas para dar aulas presenciais ainda não com uma política nacional de vacinação de imunização concluída nem chegando perto de isso estar realmente concretizado então o que nós vemos nós vemos aí que o professor da rede privada ele precisa realmente dessa luta nossa dessa mobilização eu represento aqui a comissão de educação superior do SimproRio mas estou falando pela educação básica estou falando pela categoria que nós representamos do sindicato dos professores nós precisamos de ajuda sim e Paulo Freire falava já dessa humildade dessa força dessa luta que nós do coletivo temos na medida em que nós conseguimos nos associar ganhar essa consciência coletiva silenciou seu microfone Ana Lúcia desculpa foi sem querer eu queria fazer para vocês a leitura de uma nota da situação da nossa educação superior privada também no Rio de Janeiro que nós temos colocado muito fortemente para sensibilizar a sociedade que ela que ela tomou ciência e todas as nossas autoridades também que estão envolvidas no processo de transformação da educação ou pelo menos em ações de políticas públicas que podem colaborar nesse sentido então olha só as instituições privadas do ensino superior em esmagadora maioria utilizam as excepcionalidades trazidas com a pandemia e a influência que hoje exercem junto ao MEC e seu Conselho Nacional de Educação para tão somente visar a maximização de lucros em detrimento assintoso da qualidade do ensino nas condições de trabalho e consequentemente da formação profissional olha a qualidade da educação aí envolvida né há turmas com inúmeros com números excessivos de alunos utilizações de propostas pedagógicas extremamente duvidosas onde os professores são chamados de mentores tutores formações flex cursos semipresenciais reduções de cargas horárias e demissões em massa né os professores que possuem doutorado mestrado e outras titulações que nós sabemos aqui o quanto investimos nas nossas formações para oferecer o melhor né eles são subalocados em áreas que não tem aderência hoje né bom o ensino à distância ele vai se expandindo sem nenhuma fiscalização do MEC ou uma regulamentação mais própria né é claro está que existem modelos que ainda tem essa prioridade de qualidade que ainda se preocupam com esse direcionamento mas nós vemos aí cursos de EAD promovendo muitas facilidades para que para que esse aluno hoje nosso aluno né nosso estudante eles consigam com muito mais facilidade a obtenção de um diploma a sociedade ora sociedade não pode ficar submetida aos verdadeiros golpes dessas instituições e precisamos mobilizar para o enfrentamento de uma verdadeira luta né para que os egressos dos cursos de educação superior saiam com o diploma legítimo né e que traduz uma verdadeira formação de qualidade em sua formação e futura atuação no mundo profissional então hoje aqui a partir do fórum que a gente estabelece na organização dessa conferência saudar esse momento com a professora Malvina com todos os presentes aqui por quê? porque nós precisamos mais do que nunca entender né que a educação ela transforma as pessoas como trazia Paulo Freire então a educação se constrói com luta com participação social e nenhum direito a menos essa é a fala do Cipro podem contar conosco estamos à disposição para levar adiante essa nossa luta muito obrigada obrigado Ana Lúcia passa a palavra agora para o Jorge Fernandes boa tarde deputado Flávio deputado Baldeck deputada Marta cumprimentar os meus colegas de colegiada do fórum estadual em nome da professora Malvina que é a nossa coordenadora cumprimentar os demais membros do fórum aqui presente na pessoa da professora Leia e saudar os conselhos municipais de educação que a gente vê que tem acompanhado desde o início o nosso lançamento da Conferência Nacional Popular de Educação etapa Rio de Janeiro e dizer que a UNCME vai trabalhar juntamente com os conselhos para que consigamos o mais próximo de 92 conferências municipais populares de educação já deixar esse dado para o professor Luiz Dourado nós vamos enviar todos os esforços para que consigamos realizar aí as 92 conferências municipais aqui do estado do Rio né agradecer aí aos nossos conselhos que quando os chamados rapidamente participaram das nossas reuniões preparatórias da Conap estamos já nos grupos de WhatsApp nos organizando enquanto colegiada com as coordenações das municipais e colocar a UNCME à disposição do que precisarem para salas de discussão nos municípios a UNCME se coloca à disposição para ceder espaço para que a gente possa realizar aí um debate claro consciente e que possa trazer melhoras na discussão da educação pública gratuita aí de qualidade parabéns aí a todos pelo lançamento obrigado Jorge Fernandes trazendo aí a todo o acúmulo do UNCME e passa a palavra agora para Alexandra Garcia obrigado Alexandra pela presença boa tarde a todas e todos é com muito prazer que a Associação Brasileira de Currículo que eu represento participa dessa audiência que tem como marco o lançamento da Conap RJ estamos atravessando aí um período jamais imaginado que entre tantas perdas sociais e políticas que já se colocavam e se acumulavam culmina hoje com a perda de vidas e a perda da importância dada à vida isso não era imaginável como também hoje não é aceitável é inaceitável a Conap assim tem grande relevância no conjunto das lutas pela educação pública popular que é uma peça fundamental na reconstrução nesse momento do estado democrático de direito e dos rumos dessa sociedade em tantos aspectos esse é mais um dos muitos movimentos que necessitamos por em curso alimentando o diálogo profícuo no campo da educação e uma perspectiva contra hegemônica e forte em defesa da vida vejo aqui companheiros que conosco militam na discussão e luta pela educação na busca por experiências de fato participativas e democráticas como base sólida de um projeto político de educação e sociedade nesse sentido é importante destacar a importância e relevância da Conap dentre os tantos aspectos que mobiliza nessa luta para pensar na contramão dessas lógicas centralistas e hegemônicas que hoje ameaçam entre outras coisas a autonomia das escolas e docentes num contexto social gravíssimo como o que estamos enfrentando sobretudo lutar pela educação de qualidade em nossa sociedade é hoje uma luta pela vida e pela possibilidade de produções curriculares também mais comprometidas com uma educação em prol de uma vida justa e digna a APDC tem se balizado pelo enfrentamento das lógicas hegemônicas que hoje colocam em risco a educação e a vida e por isso defendemos o não apagamento da luta política que é o currículo como um instrumento na produção de conhecimentos que alimentam a luta contra as desigualdades e alimentam práticas sociais mais solidárias e democráticas assim a CONAP nos convoca a debater e construir alternativas politicamente férteis e é nesse sentido hoje fundamental retomarmos como muitos colegas já fizeram Freire quando diz não sou esperançoso por pura teimosia mas por imperativo existencial e histórico não quero dizer porém que porque esperançoso atribua a minha esperança o poder de transformar a realidade e assim convencido parto para o embate sem levar em consideração os dados concretos materiais afirmando que minha esperança basta esperança é necessária mas não é suficiente ela só não ganha luta mas sem ela a luta fraqueja e titubeia precisamos da herança crítica como o peixe necessita da água despoluída enquanto necessidade ontológica a esperança precisa da prática para se tornar concretude histórica é por isso que não há esperança na pura espera nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura que virá assim espera vã por isso a CONAP nos coloca nesse movimento de esperançar sem esperar fazendo desse espaço nossa prática descrita de outras histórias obrigada obrigada Alexandra pela bela fala e chamo agora para fazer uso da palavra Sandro Maia obrigado é Sandro Maia é uma terceirização do computador eu sou o professor Sérgio Maia e represento a conferência nacional dos bispos católicos do Brasil setor educação do regional leste 1 das 11 dioceses católicas do estado nós somos cento e poucas escolas católicas e universidade temos uma atuação histórica no estado do Rio de Janeiro e estamos aqui em nome do Dom Nelson Francelino Ferreira bispo de Valença que é o referencial para a educação no estado do Rio de Janeiro para dizer que nós estamos juntos nós estamos cerrando fileiras nessa conferência social nessa conferência que não é oficial e nós estamos juntos durante muito tempo a escola católica ficou e a educação católica ficou no seu casulo comendo do debate da escola católica privada com o ensino público ao longo do tempo nós fomos amadurecendo a conferência nacional dos bispos do Brasil amadureceu e hoje a gente está junto com a escola pública nós queremos uma escola pública para todos de qualidade e socialmente referenciada então estou dizendo aqui que nós estamos sendo muito bem acolhidos no Fórum Estadual de Educação não é Malvena? agradecemos a toda acolhida no Fórum Estadual de Educação Malvena mais recentemente ela declarou isso publicamente como uma reação social muito forte dessa presença da educação católica do setor da CNBB no Fórum no Fórum Municipal de Educação a mesma coisa da qual eu sou participante então nós educação católica estamos juntos percebemos o cenário esse cenário que está sendo de desmonte de tudo e da educação eu fui consultor da Unesco no Ministério da Educação no plano de mobilização social pela educação que foi um projeto fantástico dentro da SASE que era a secretaria de apoio aos sistemas de educação e eu sei de como o MEC era muito bem estruturado eu ficava contente com aquela estruturação quando eu ia para as reuniões lá no MEC hoje é um desmonte ele estava vindo a galope agora ele vem a cavalo oficialmente agora ele está vindo a cavalo então nós não estamos nisso nós não queremos isso então viva a CONAP viva a educação e viva Paulo Freire e estamos juntos Conferência Nacional dos Bispos Católicos do Brasil quando eu digo católico é porque muitas vezes a gente é só da Conferência Nacional dos Bispos de que igreja de que segmento estão dos Bispos Católicos do Brasil presente muito obrigado passo a palavra agora para Ivanete boa tarde a todos e a todas saudar a mesa deputado Flávio Serafim deputado Valdeque Carneiro deputada Marta Rocha aos companheiros da categoria professora Malvina professor Heleno eu estou aqui representando a deputada Dani Monteiro justificar também sua ausência por nesse momento também estar cumprindo outras tarefas e dizer da importância desse momento de lançamento da CONAP dentro de toda essa conjuntura que a gente vivencia é de extrema grandeza hoje estabelecer processos democráticos que garantam de fato não só a representatividade de diversos movimentos sociais e segmentos da organização da educação mas principalmente por ouvir por ouvir e fazer essa construção coletiva dentro de um cenário que a todo tempo tenta nos calar tenta nos amordaçar com posições negacionistas conservadoras e que hoje impactam diretamente sobre a educação como um todo a gente não pode aceitar que diante desse conjunto de ataques que o povo vem sofrendo o povo brasileiro vem sofrendo e que a educação que fica no centro inclusive da possibilidade de construção de resistência de construção de uma outra cultura ela não se coloque então essa convocatória ela chega no momento que é muito importante e decisivo para pensar não só o plano nacional de educação que é um conjunto de medas que precisam ser avaliadas que precisam ser fiscalizadas coisa que de longe a gente já percebe que não aconteceu devido a falta de investimento porque não adianta ter plano se não há garantia de investimento público e está aí os bloqueios das verbas para a educação para a universidade pública se atinge a universidade pública pense em vocês o ensino fundamental o ensino médio a quanto já está precarizado e o quanto que os profissionais da educação hoje vem sendo desvalorizados e adoecendo é uma categoria que está adoecida principalmente agora dentro de uma pandemia onde o seu fazer pedagógico não é possível ter aulas presenciais não é possível nós não podemos aceitar que a presença do professor dentro das escolas possa ser um elemento que venha proliferar ainda mais esse vídeo enquanto assessora da deputada Dani Monteiro deixar também aqui não só uma preocupação mas é um aspecto dessa política que a gente precisa ressaltar que é o espaço da escola seja do ensino fundamental ensino médio universitário da sua importância para uma geração para uma geração de jovens crianças adolescentes e jovens que está tendo um direito negado educação não pode ser vista como serviço muito menos como serviço essencial como querem mas trazer para esse debate que nós estamos sofrendo um aumento o aprofundamento da desigualdade social com todas as políticas que estão colocadas para a educação como um todo então saudaria esse estamos também nos pondo aqui enquanto mandato a disposição dessa construção para estar articulando também junto às conferências municipais e à conferência estadual sabendo da importância desse lugar que também tem a alerje hoje na disputa do orçamento público não existe um projeto de educação nesse país e a gente precisa também pensar esse projeto para além dos planos que estão colocados enquanto política pública fazer com que a categoria dos profissionais da educação paute de novo metodologias e processos educativos tecnologia tudo que hoje compete a ter de fato uma educação pública laica de qualidade socialmente referenciada então deixo aqui também essa saudação em nome da deputada Dani Monteiro e nos colocando à disposição para construir por último saudar uma geração do CEP que vejo aqui através de Flávio Valdeck Odisseia a outra companheira Guilhermina que está distante mas que todos nós tivemos aí também em algum momento na coordenação geral do CEP um abraço obrigado Ivanete então para fazer a palavra agora a Nicole Viana daia pessoal estão me ouvindo show vou começar aqui minha fala então primeiro é claro que eu tenho um super acordo que a gente está passando por uma semana extremamente difícil de perdas que são completamente necessitáveis que poderiam ser muito bem evitados como vocês todos falaram e é claro como pontos parte da questão da vacinação e abrimento dos protocolos se encontra nesse contexto porque se a gente vai aos dados da CPI que ele fala que se para os profissionais de educação a gente poderia ter vacinado mais de 700 mil imagina se fosse olhar esses dados que são na educação e para cortar da educação como vocês sempre falaram anteriormente nas falas de quimente acedeiro é considerado essencial mas para a nossa juventude ao ver e rodar a economia com ser essencial que precisa voltar o mais rápido possível e também como lutadores de o que seja democrático eu também tenho um consenso de dizer que a CONAP ela também da não retirada dos nossos direitos que é garantir a gente já tem com certeza tendo não garantido e agora a gente precisa também de todas as pessoas que são envolvidas pelo setor da educação eu também queria dizer aqui também ao passo que vocês falaram do Paulo Freire é claro que o nosso objetivo maior é seguir os passos dele assim como ele é isso o que a gente aprende no dia a dia dentro da escola pode e vai ser esse espaço de construção de cidadãos e a é sentido pela entidade que eu estou aqui representando a associação dos estudantes de janeiro queria agradecer também ao espaço de estar sempre presente junto com a alerta na medida de na medida que possível esse espaço extremamente importante como vocês falaram a gente também bota a cara na rua os comitês os fóruns porque isso é mais duro e por fim também já para continuar minha fala queria fazer uma chamada aqui aos companheiros quem está assistindo tem algum estudante secundarista tem algum estudante universitário e principalmente os sindicatos e as pessoas aqui presentes a se juntarem ao Aça do Libra pela pauta do Fórum Bolsonaro que precisa ser gritada e reivindicada em todos os espaços possíveis para esse próximo período e é isso obrigada pelo espaço espero que ele sirva como esse papel esse instrumento regulador e que a gente consiga avançar Obrigado Nicole Chamo agora para fazer uso da palavra Sandra Teixeira Boa tarde a todos acredito que as saudações já tenham sendo feitas da melhor maneira possível para cumprimentar os parlamentares alguns já conhecidos como Valdeque Carneiro amigo de longa data e outros mais aqui presentes então a minha fala ela se voltou muito para o município não é uma fala individualista mas eu queria compor com o deputado Valdeque Carneiro e tenho certeza que ele permitirá que eu participe da composição que ele fez no sentido do desmonte das opressões das pressões mesmo com relação às políticas traçadas para a nossa educação o que me faz trazer a fala eu escrevi três textos enquanto estavam falando para falar uma coisa bem arrumadinha mas como eu vi que não está nada desarrumado mas super organizado e muito franco muito real eu falei não tem por que eu estar escrevendo é coisa de professor gosto de escrever o que vai falar então o que eu queria compartilhar é que infelizmente tudo que foi dito e por isso eu pedi para compor a fala não só do parlamentar Valdeque Carneiro mas dos demais colegas com relação às secretarias municipais de educação a CONAP está caminhando como nosso coordenador da ONC me deixou bem claro nós estamos fazendo um esforço muito grande para que nós possamos obter o sucesso não o sucesso em termos de mídia mas o sucesso em termos de mexer mesmo com o que é popular que é a grande espera de todo todos os educadores do país mas nós temos os adeptos inclusive são muitos eu não posso dizer aqui os nomes para uma questão ética mas como coordenadora regional pela UNCME de oito municípios eu percebo a dificuldade que nós enquanto conselho municipal não estou falando pelo conselho neste momento eu estou pela UNCME até porque o nosso presidente está presente o nosso vice eu acho que cabe a eles mas eu sou uma conselheira sou uma educadora sou uma gonsalense sou uma professora acima de tudo então me preocupa muito a extensão das questões de opressão de negatividade mesmo de portarias em cima de portarias dizendo que o professor tem que ir para as aulas presenciais quando eu verifiquei junto a alguns professores não é uma pesquisa mas verifiquei que tem professores que fazem três planos de aula então o professor fica o dia inteiro ocupado com essa questão de é híbrido uma hora vão oito alunos vão cinco vão três o professor não sabe o que diz para que nós obtenhamos pelo menos estou falando não quis no individual mas é o município que eu participo estamos falando do sucesso de uma conferência a necessidade que nós obtenhamos de todos uma colaboração no sentido de sensibilizar aquele que não é sensível à educação que eu não acredito que sejam muitos mas tem sim eu até acredito mesmo vamos falar a verdade que estão por estar e aí não estão nos acompanhando no sentido de mobilização da população para que nós possamos discutir realmente o que nós queremos antes tínhamos a escola que temos a que queremos agora não temos mais a que temos não existe mas a escola que queremos mesmo de verdade então o que eu quis colocar comprando a fala do deputado Valdeck e demais falas é que nós precisamos de uma atitude de algum comprometimento maior junto às secretarias municipais de educação não podemos deixá-la congelada de um lado e não podemos deixá-la congelar as partes que querem fazer um trabalho que envolva como já foi dito aqui os professores alunos pais pessoas que querem falar que fazem denúncias por escrito e nós temos isso em mãos então nós temos instrumentos não é para denunciar não é para para julgar mas instrumentos que nos ajudarão muito a ir quebrando determinadas rotinas que só atrapalham o trabalho da educação então era isso que eu queria colocar agora como conselheira mesmo não é porque tem um papel importante e principalmente um papel como professora que nunca deixou a sua sala de aula muito obrigada desculpa professora Malvina por ter entrado anterior a sua fala obrigada a professora Valdeck por ter dado esta permissão não ouvi publicamente mas eu tenho certeza que ela me foi concedida muito obrigada uma boa tarde para todos obrigado professora Sandra antes de passar a palavra professora Malvina eu queria rapidamente contribuir também com alguns elementos a Malvina logo no início agradeceu aqui ao Luciano que coordena a comissão de educação pelo empenho para que esse espaço de hoje acontecesse eu quero reiterar esse agradecimento o Luciano realmente esteve muito dedicado porque a gente tem conversado muito sobre a importância dessa conferência e a importância da educação se mobilizar a gente teve agora na sexta-feira uma mobilização de rua do FRJ que mostra como de alguma forma no nosso país nesse período de eventos autoritários de fascismo de golpe na democracia a educação tem significado sob diferentes pontos de vista uma trincheira de resistência só que ao mesmo tempo no Brasil a nossa crise da democracia tem significado também retrocessos muito concretos em diversas dimensões do campo educacional a gente pode citar a emenda constitucional 95 que consolidou um processo de subfinanciamento no conjunto dos serviços públicos no Brasil a gente pode também voltar até a própria aprovação da maneira que se deu da BNCC atropelando os processos de participação os processos de discussão impondo um modelo que nos traz seríssimos problemas na sua implementação para o futuro da educação especialmente das escolas públicas por outro lado o que a gente tem de acumulado tem muito sido colocado de lado mas nós não podemos de forma alguma minimizar a importância de cada conquista que a gente tem que se configura na construção do plano nacional de educação que se configura na construção de instituições de ensino de pesquisa tão importantes como é que a gente tem no Brasil para olhar para essa pandemia o que seria do Brasil hoje se não tivéssemos um Instituto Butantan e uma Fundação Oswaldo Cruz o que seria de nós não teríamos ainda aplicado nenhum milhão de vacinas estaríamos na lanterna do mundo entre os países que estão praticando a imunização e não é só por incompetência é por negacionismo é por uma visão que tem um projeto para a educação sim que é o projeto da destruição que é o projeto de enfrentar e atacar a ciência e o conhecimento como mecanismo de construção de um marco civilizatório democrático diverso com equidade e com justiça então é mais do que nunca é fundamental que a gente estruture uma agenda da educação para enfrentar esses tempos de negacionismo a gente sabe que essa agenda de mercantilização da vida essa agenda ultraliberal essa agenda que está desmontando direitos sociais ela não é exclusiva do Brasil mas a gente sabe também que no Brasil ela tem chegado com uma força e com impacto assustadores que culminaram com o desenho de um governo com um núcleo fortemente influenciado por características por pensamentos fascistas ou fascistóides então a organização popular ao redor de uma agenda de garantia de direitos é muito importante e o que o processo da CONAP representa é exatamente isso é a mobilização da sociedade civil de forma autônoma de forma democrática de forma independente construindo uma agenda de mobilização para garantia dos direitos sociais em especial da educação e não de qualquer educação de uma educação pública de uma educação de qualidade de uma educação socialmente referenciada de uma educação libertadora porque hoje as dimensões da disputa no campo da educação perpassam todos esses aspectos do financiamento ao perfil ao próprio conteúdo a gente voltou a ter movimentos que falam que a educação deve ser exclusivamente para instruir nos levando a um modelo educacional do século XIX onde caberia o papel da educação não muito mais do que apresentar um ofício querem fazer mais do que nunca uma educação não libertadora uma não educação no sentido mais amplo e a gente tem que resistir e eu não tenho dúvida que esse espaço aqui que é a abertura da etapa estadual da conferência nacional e popular da educação é parte fundamental do movimento contra-hegemônico do movimento popular do movimento de fortalecimento da educação por isso que a gente está muito entusiasmado ficou muito feliz de poder receber esse evento aqui na Alerj e estaremos apostos do lado do Fórum Estadual de Educação do lado do Fórum Nacional Popular de Educação para contribuir no que for necessário para fortalecer esse movimento de construção da educação de construção de uma agenda de transformação de democracia de justiça e de educação para o nosso país tá bom? então bem-vindos bem-vindas bem-vindas contem com a gente contem com a Comissão de Educação como trincheira de fortalecimento desse processo deputado Flávio Serafini pois não deputado Valdeck queria fazer a manifestação antes de passar a palavra deputada olha deputada Malvina estou insistindo na tese mas Flávio querido pessoal eu queria também antes de Malvina fazer esse encerramento tão simbólico em primeiro lugar falar da importância para nós da Assembleia Legislativa para nós do Parlamento Fluminense ter a oportunidade e o privilégio através da Comissão de Educação e da Comissão de Ciência e Tecnologia de participar de estar envolvida nesse processo de abertura da etapa estadual da CONAP para o Parlamento é muito importante porque nos mantém e renova a nossa sintonia com os movimentos sociais da educação com as lutas populares pelo direito à educação e eu queria portanto assim como o Flávio agradecer essa oportunidade e colocar assim como a Comissão de Educação igualmente por óbvio a Comissão de Ciência e Tecnologia como temos estado as duas em conjunto em diálogo com o Fórum Estadual de Educação e com as demais entidades do campo educacional no Rio de Janeiro em segundo lugar eu queria ressaltar a dimensão eu diria dialética desse momento crítico que nós estamos enfrentando porque assim os retrocessos na democracia repito desde o golpe de estado de 2016 retrocessos que se aprofundaram com a eleição e com a posse de um governo de matriz fascista acabaram dialeticamente suscitando digamos assim uma retomada ascendente de um movimento que articula a educação o direito à educação com as lutas populares não é uma mera coincidência não é um mero adereço semântico que a gente agora se refira a Conferência Nacional Popular de Educação e o Fórum Nacional Popular de Educação não é um mero adereço tem uma dialética nesse processo porque a gente vai restaurando também a dimensão popular das lutas pelo direito à educação o que é muito importante aqui no Rio de Janeiro foi a Nilza Maria Nilza se não me engano que mencionou comentando a observação do Flávio o Rio de Janeiro continua dando um exemplo às avessas quando o Plano Nacional de Educação entrou em vigor o antigo em 2001 o Rio de Janeiro só aprovou o seu Plano Estadual de Educação Flávio em 2009 já quando o antigo Plano quase expirava agora nós estamos já no sétimo ano de vigência do Plano Nacional de Educação e o Rio de Janeiro ainda tropeça ainda patina para completar o processo de aprovação do seu novo Plano Estadual de Educação que sequer chegou ainda ao Parlamento Estadual como todos sabemos então assim tem sido uma marca do Rio de Janeiro em governos diferentes com grupos forças políticas diferentes digamos assim dar menor importância dar importância secundária ao processo de planejamento da educação no Estado queria também ressaltar uma coisa que me parece importante é que nunca foi tão central resgatarmos contribuições eu diria tão estruturantes para o pensamento político-educacional brasileiro e aí eu me refiro não só a menção explícita que essa CONAP faz a Paulo Freire ao seu centenário e a dimensão política da educação como instrumento de combate e enfrentamento à opressão mas aqui já se citou durante esse evento já se fez menção a Darcy Ribeiro e ao seu compromisso em praticar uma educação pública que enfrentasse a desigualdade o projeto igualitarista que se esboçou no Rio de Janeiro na primeira metade dos anos 80 quero também mencionar o Anísio Teixeira que eu mesmo citei com a sua luta incansável pela educação pública e pela afirmação da educação como um direito e jamais como um privilégio e por último completando esse quadripé Luiz Fernando Sangenis chamar a nossa reunião de hoje o Florestan Fernandes chamar o Florestan Fernandes pela importância da dimensão política do processo educacional pela importância da formação política dos educadores e educadoras por isso eu queria Flávio fazer essas considerações finais aqui ouvindo aguardando com atenção com alegria manifestações de encerramento da Malvina mas é muito importante que estejamos nesses tempos tão sombrios nesses tempos tão difíceis nesses tempos tão absolutamente devastadores são mais de 420 mil vidas perdidas isso terá que ser cobrado em algum momento nos fóruns e tribunais devidos não basta apenas eu quero aqui dizer não basta apenas no ano que vem o campo progressista derrotar o fascismo nós precisamos mais do que isso nós precisamos julgar os responsáveis por esse genocídio cometido no Brasil força Conap parabéns a etapa estadual que ora é lançada Obrigado deputado Valdeck então para passar a palavra para a deputada Malvina eu queria antes só apresentar uma proposta que eu tenho feito para o CIMPRO para o CEP que eu já conversei com o secretário de educação Conte Bittencourt com o secretário municipal de educação do Cidade do Rio de Janeiro Renan Ferreirinha com o secretário municipal de educação do Vinicius Ruh é que para a gente ter um retorno seguro e preocupado com esse economismo educacional que está se agravando na pandemia que foi objeto de muitas falas a gente ter uma volta com segurança é fundamental respeitar o plano nacional de imunização que o Eduardo Paes deixou de fazer e mexer no calendário letivo se a gente pode vacinar os profissionais de educação agora é importante a gente antecipar o recesso garantir a vacinação dos profissionais de educação e todo o sistema estadual de educação para que a gente possa retomar com os profissionais já vacinados mesmo assim não vai ser um retorno pleno especialmente na rede estadual que tem adolescentes adultos que não podem ainda conviver de forma muito coletiva nos ambientes mas eu estou já enviei cartas então diálogo com esses secretários e queria trazer esse debate também para os sindicatos para que a gente possa conversar sobre a necessidade de fortalecer a vida dos profissionais de educação e fortalecer a escola pública com a palavra agora finalmente essa nossa companheira de tantas lutas inspiradora das nossas batalhas da educação professora Malvina Tutma muito obrigada deputado Serafine deputado Valdeck a todos e a todas a deputada Marta que teve que se ausentar mas esteve conosco até agora eu achei no fundo engraçado essa me permitam chamar de uma brincadeira muito simpática em relação a confusão entre professora e deputada quero dizer que eu sou professora e que eu estou plenamente representada por não por todos mas pelos deputados que aqui se fazem representar nesse nesse momento eu me sinto muito bem representada por alguns outros também por alguns vereadores que nós tivemos a conquista de ter recentemente e agradeço a a elegância da brincadeira mas eu me sinto plenamente plenamente representada por Valdeck por Serafine e pela deputada Marta e por tantos outros que aqui puderam se manifestar ou então pelas suas representações mas esse não é um motivo da minha fala e quero agradecer também a gentileza de permitir que o fórum se manifestasse concluindo esta audiência pública essa é uma gentileza que caracteriza o deputado Serafine deputado Valdeck que se junta por isso são tão importantes e competentes representantes da população fluminense porque além da competência se junta a humanidade a fraternidade a solidariedade e me permitam a elegância desse momento muito obrigada mas eu quero na verdade eu não precisava porque quando eu fui eu me escrevi e achei que eu poderia ainda trazer alguma contribuição para a reflexão todos os colegas complementaram com fatos que eu iria apontar então se todos me permitem eu quero falar não só com os companheiros as companheiras que eu estou vendo tem a possibilidade de ver aqui na telinha e outros que também estão na telinha mas que por vezes aparecem e enfim porque a tela não dá para que todos possam se fazer aspas virtualmente presentes mas eu quero falar com aqueles e aquelas profissionais que estão nos assistindo pela tv alerge que chega a 92 municípios e que estão empolgados com esse momento são todos são quase todos são aqueles que vão fazer a grande conferência a importante conferência no Rio de Janeiro e que vai contribuir o Isdorado o Heleno fortemente para o repensar das políticas educacionais que estão aí isto é políticas que estão destruindo como muitos já disseram o que alguns já construíram e assim como nós chamamos para conversar conosco que tiveram presentes e estarão presentes o tempo todo Paulo Freire Anísio Darcy Ribeiro Florestan Fernandes e poderiam chamar outros nós temos aqui presente entre nós o grande educador da atualidade que eu tenho dito na presença dele e também quando ele não está presente que é o professor Luiz Dourado e que ele está marcando esta audiência pública é um grande educador que representa eu tenho certeza que em todas as categorias profissionais existem disputas enfim mas o professor Luiz Dourado ele mesmo quando algum grupo contesta algumas das suas teorias das suas análises dos seus relatos práticos fazem isso com maior respeito porque é um dos grandes se não o grande educador da nossa atualidade e será daqui a algum tempo citado junto com esses outros grandes educadores de passado relativamente recente mas eu quero falar com todos principalmente que estão em cada um desses municípios é momento de ir à luta esse espaço não é um espaço proibido porque ele é popular de educação ao contrário ele é mais vigoroso ainda porque somos nós nós população que estamos organizando com todos os impedimentos com todas as dificuldades mas bravamente de forma corajosa e é por isso nos sentindo pertencentes a esta conferência que começa na sua base porque nós vivemos aonde nós vivemos nos municípios nos nossos territórios é ali que temos as nossas famílias é ali que nós efetivamos os nossos compromissos profissionais é ali que nós vivemos não deixamos de ser brasileiros e brasileiras mas a nossa vida se faz no município e diferente Serafine da forma como foi feita a base nacional comum curricular e não vou falar dela mas diferente de como foi feita a base comum um curricular que cento e poucos professores que certamente são de alto padrão e de muito boa formação mas que não foram escolhidos por nós então não tem a nossa representatividade elaboraram verticalmente uma proposta que tirou da centralidade o grande plano importante plano nacional de educação mesmo que possamos discordar de algumas questões que estão no plano até porque discordamos de algumas dessas questões mas assumimos o plano como a nossa referência porque ele foi discutido por muitos e por muitas ele foi feito de forma verticalizada como a conferência nacional popular de educação ela está sendo isso é o fundamental não é de cima para baixo mas ouvindo as bases em movimentos circulares a partir de representações escolhidas por nós mesmos é que nós vamos chegar a conferência nacional de forma firme de forma vibrante de forma a acreditar que nós vamos ter um projeto de nação que será Luiz Dourados que será também a nossa referência porque está retomando tem por base o plano nacional de educação nós estamos pegando ele de volta e estamos dizendo não para o descontrole educacional que está existindo então por conta disso eu falo com cada um que nesse momento cada um cada uma que nesse momento parou praticamente por duas horas parou não nós não paramos não é nós estamos refletindo nós estamos juntos juntas defendendo aquilo que as nossas crianças os nossos jovens os nossos adultos os nossos idosos enfim todas as pessoas a população brasileira tem direito que é uma educação de qualidade de qualidade social e nesse sentido eu me sinto contemplada nesse momento e acredito que seja falando pelo Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro por termos tido a possibilidade de fazer esta audiência pública na alerje na alerje na comissão com a comissão de educação e de ciência e tecnologia que nós acreditamos que são parceiros daqueles que defendem uma educação que não seja imposta mas que seja construída e que seja por todos nós e que seja verdadeiramente democrática que forme cidadãos cidadãos críticos que transformem esse país então nesta medida e concluindo e falando e eu tenho a expectativa porque tenho a esperança que Paulo Feire nos fala eu tenho a expectativa que nós temos representantes nos ouvindo durante duas horas e quase meia nos ouvindo e refletindo e já pensando como nós vamos mobilizar e eu aí não sei Jorge querido Jorge da Uncmi eu não sei se nós teremos as 92 conferências queremos tê-la mas se nós tivermos um município pequeno que não tenha possibilidade por algum motivo de fazer uma conferência o outro município que tem condição vai agregar ao seu e nós vamos fazer uma conferência onde uma conferência intermunicipal enfim aonde coletivos dos diferentes 92 municípios terão voz se sentirão participantes e pertencentes desse processo de virada nós vamos virar esse país nós não permitiremos nenhum retrocesso e nenhuma área social especialmente naquela que hoje está nos unindo que é a questão da educação então eu quero também concluir agradecendo Serafine Valdeck deputada Marta Rocha todas as outras representações políticas do nosso estado que estão aqui presentes as minhas companheiras os meus companheiros dos sindicatos a ERG é por conta de vocês que nós estamos nessa luta para que possamos oferecer o que todos nós e o que especialmente os estudantes e os estudantes têm direito e aí não posso deixar de terminar com uma das frases pensamentos do nosso centenário e eterno Paulo Freire que está presente estará sempre presente diz ele não é no silêncio que os homens se fazem mas na palavra no trabalho na ação reflexão é isso não nos silenciaremos ao contrário falaremos denunciaremos daremos a voz para aqueles que ainda neste momento não tem a voz estes também são brasileiros e brasileiras e precisam ser escutados naquilo que necessitam naquilo que precisam reivindicar e nós não seremos porta-vozes só não nós aprenderemos juntos aquilo que a nação brasileira necessita e irá fazer muito obrigada a todos vocês e devolvo a palavra para o Valdeck o querido deputado Valdeck o querido deputado Serafim muito obrigada eu quero agradecer especialmente a representação que hoje eu tenho a honra de fazer no Fórum Estadual de Educação obrigada a todos a todes e a todas obrigada obrigado deputada Malvina considero então encerrada a nossa audiência pública agradeço a presença de todas todas e todos e está aberta a nossa etapa estadual da Conferência Nacional Popular de Educação Rio de Janeiro presente viva Conap no Rio de Janeiro viva 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 Conap viva viva Conap viva